Pesonagem Molly Taylor Branco 1900 a 1976 Johnny chegou uma tarde e me pegou chorando. Eu estava ouvindo Kat Smith. Meu Deus, anime-se, Molly, disse ele. Você vai estragar o oleado. Sente-se, eu disse. Eu sei que é bobagem. Levantei e me servi-lhe uma xícara de café. E ele soprou um pouco e não disse nada. E finalmente ele estendeu a mão e apertou uma das minhas mãos. Agora olhe, pare com essas coisas, disse ele. É um lindo dia. Você deveria estar fazendo um jardim em vez de ficar sentado aqui assim. O que causou isso? Ah, o rádio, eu disse. Ouvindo Kat Smith. Sempre que faço isso, fico azul. E não por causa dela, por causa das músicas. Deus abençoe a América, terra que eu amo. Ela sempre cantava isso. Eu só queria que a guerra acabasse e meus meninos em casa. Meu menino em casa. Ah, pare de ouvir todas essas coisas patrióticas, disse ele. É apenas deprimente. E não adianta nada. Você me deixa louco, eu disse. Não faria mal a você ser um pouco mais patriota. Você não vai me animar falando assim. Eu só gostaria que soubéssemos algo definitivo sobre Julie. Ele esfregou minha mão e bebeu seu café. Bem, eu também, querida, disse ele. Ele era meu menino também. Mas imagine que ele está morto, se é melhor para nós enfrentá-lo. Desaparecido há mais de um ano. Não podemos simplesmente sentar aqui e desistir. Ele me fez levantar e sair com ele. E ele estava certo. Era um dia muito bonito. Estar fora me animou. Ficamos sentados no porão por um tempo e ele tirou o chapéu e colocou o braço em volta de mim. Eu sabia que você iria sorrir mais cedo ou mais tarde, disse ele. Olha como meu milho está ficando alto, eu disse. Mais três semanas e eu posso cozinhar algumas orelhas assadas para você. Onde está seu chefe hoje? Ele está tentando comprar outro rancho para eu cuidar, disse ele. Gide é um louco por terra. Bem, você apenas o deixa ir em frente. Johnny estava sempre tentando desacelerar Gide. Todo mundo é algum tipo de louco. Era tão claro que podíamos ver metade do condado. Maio era geralmente o meu mestre favorito. Que tipo de louco você é? Disse Jomini. Simplesmente louco, eu disse. Eu não tenho cérebro suficiente para ser qualquer outro tipo. Então ele se inclinou e me beijou. Achei que ele estava se preparando para isso. Ele tinha isso em mente desde que entrou. Bem, mole, eu sou louco por mulheres, disse ele, segurando meus ombros e sorrindo seu velho sorriso imprudente. Ele me fez cócegas. Eu não podia deixar de amar Johnny, mesmo quando não estava com muito humor para ele. Mesmo quando ele estava agindo com sobriedade, havia algo nele que era como um menino. Ele nunca perdia, e era uma das coisas mais legais sobre ele. Quando ele estava por perto eu poderia ter um menino e um homem na mesma pessoa. Nada parecido com Jid, Jid nunca foi um menino. Acho que seu pai nunca lhe deu a chance. E foi por isso que foi muito mais difícil para mim criar Jilme do que Joi. Nunca tive problemas para lidar com Johnny e Joi. Você quer me ajudar a amarrar minhas plantas de tomate? Eu disse. Eu poderia muito bem fazer isso hoje. Bem, agora, você também pode não, disse ele. Eu gostaria de ser tratado como companhia pelo menos uma vez, não como um maldito empregado. Se vou ter que trabalhar, é melhor que seja para Jid. Ele me paga. Perdoe-me, eu disse. Foi você quem mencionou jardinagem? Sim, mas você tinha a tristeza da guerra na época. Na verdade, porque estou aqui, vim para cortejar. Ele me beijou novamente, ele era tão engraçado. Sim, querida, eu vou me casar com você, eu disse quando ele se demitiu. Deixe-me pegar minha carteira para que possamos pagar o pregador. Isso sempre o envergonhava, mesmo sabendo que eu estava brincando. Se alguma vez ouvi um solteiro, foi Johnny McCloud. Ah, silêncio, disse ele. Prefiro me casar com um jacaré. Realmente deu certo com Johnny quando mencionei casamento, eu deveria ter parado de fazer isso. Acho que Jid brincava com ele sobre isso o tempo todo, e ele provavelmente estava envergonhado por não querer se casar comigo. Se ele realmente tivesse me perguntado, eu poderia tê-lo recusado, e ele não se sentiria mais assim. De qualquer forma, eu não teria me casado de novo, e de era marido suficiente para mim. Pelo menos não Johnny. Eu poderia ter. Mas essa era uma história diferente. Bem, acho que os tomates não vão ficar amarrados, eu disse, e peguei seu braço. Eu não estava muito ansiosa para entrar na casa com ele então, por um lado, estava tão bonito lá fora, mas ele estava ansioso para ir comigo, então estava tudo bem. Eu era a única mulher com quem Johnny podia contar, e geralmente tentava dar a ele o que ele precisava, não teria sido muito amoroso da minha parte não dar. Ele tinha uma mancha azul grande e feia no quadril, onde ele disse que um cavalo o arremessou contra um toco de árvore, e eu fui até a dispensa, peguei o linimento e o fiz deitar de costas enquanto eu esfregava um pouco nele. Você com certeza é legal comigo, disse ele. Eu provavelmente teria sido um aleijado anos atrás se não fosse por você. Não é preciso muito para esfregar no linimento, eu disse. Você já poderia ter feito isso se não fosse tão descuidado consigo mesmo. É muito mais agradável quando você faz isso, disse ele. Você pode esfregar minhas costas um pouco se você apenas insistir. Essa era a outra diferença em Johnny e Gide. Uma vez que Johnny se deitasse em uma cama, não importava o motivo, ele pensaria em desculpas para ficar ali por horas a fio. Gide era exatamente o oposto. Você praticamente teve que amarrá-lo para mantê-lo na cama a 10 minutos. Eu estava tentando livrá-lo disso por quase 20 anos, eu não tinha feito nenhum progresso, e na verdade eu tinha perdido o terreno. Quando nós dois éramos mais jovens, eu podia convencê-lo a relaxar de vez em quando, mas quanto mais velhos ficávamos, menos sorte eu tinha. Principalmente, eu acho, porque Gide tinha tanta energia que ele mal conseguia ficar parado, mas em parte era porque ele tinha vergonha de si mesmo por estar lá em primeiro lugar, especialmente se fosse durante o dia. A noite ele não era tão ruim, mas eu nunca consegui vê-lo muito à noite. Não Johnny. Ele poderia se deitar e se divertir por horas. Diga, mole, disse ele. Ele estava deitado lá me observando, ele era tão observador que às vezes me fazia cócegas. O que você vai levar para remendar o bolso das minhas calças antes que eu as coloque de volta? Tenho medo de perder minha carteira e todos os objetos de valor nela. Talvez eu não tenha nenhum fio azul, eu disse. Tudo bem, eu não sou particular. Coloquei meu sutiã e remendei para ele, enquanto lhe cochilava. Suas roupas estavam sempre à beira do desgaste, acho que ele usava esse tipo quando me visitava para que houvesse algo para eu remendar. Eu observei dormir. Joey tinha suas feições ante, e seus olhos, e sua imprudência. Se ele não tivesse imprudência, ele não teria entrado em nenhuma tripulação de bombardeiro para começar. Mas isso agradou Johnny. Um dia depois de Joey já ter sido dado como desaparecido, Johnny me disse que preferia ter um herói morto como filho do que um covarde vivo. Eu prefiro Joey do que qualquer um, eu disse, e acho que ele não entendeu o que eu quis dizer. Os homens não pensam como as mulheres, ou talvez não sintam o mesmo tipo de sentimentos. Gide disse praticamente a mesma coisa para mim quando Jimmy foi enviado para o Pacífico. E os meninos eram do mesmo jeito, eu acho. Joey realmente gostava de morar na Inglaterra e voar no bombardeiro. Acho que ele tinha um milhão de amigas lá. Sempre tive medo de que ele se casasse com uma daquelas garotas inglesas e a trouxesse para casa no Texas e não soubesse o que fazer com ela. Em suas cartas, ele nunca mencionou coisas assim. Como é o lugar, mamãe? Ou o que Gide e Johnny estão fazendo? Ô mamãe, com certeza sinto falta da sua comida. Esses chefes do exército com certeza não sabem cozinhar como você. Por que você não me manda alguns biscoitos? Cartas assim. Joey era o garoto mais animado do mundo e o mais bem-humorado. Eu esperei até que ele tivesse 16 anos para dizer que Johnny era seu pai. Isso incomodou muito Jim quando ele descobriu que Gide era dele. Mas fez cócegas e joia até a morte. Imagino que ele tenha suspeitado disso de qualquer maneira, mas quando ele sorriu com a notícia, chorei por meia hora, fiquei tão aliviado. Duvido que Johnny e ele tenham falado sobre isso. Eles geralmente só falavam sobre cavalos e jogos de bola e rodeios, coisas que eles estavam interessados. Eles provavelmente nunca mencionaram isso. Coisas assim não preocupavam Joey como preocupavam Jimmy. Johnny estava dormindo profundamente. Ele era louco por mulheres, pelo menos no que me dizia respeito, e me fez cócegas do jeito que me deixou saber. Mas ele não era tão louco quanto antes. Uma vez, anos antes, ele veio correndo para a cozinha com tanta pressa que nem me viu e me derrubou de costas. Jimmy morreu de medo. Acho que estava chegando a hora em que Johnny não iria me invadir à tarde, e eu sentiria falta disso, com ou sem humor. Coloquei a agulha na almofada de alfinetes e voltei para a cama e o fiz virar para poder deitar contra ele, debaixo de um de seus braços. Eu nunca cochilava, apenas deitava e olhava pela janela e contava o pulso de Johnny de vez em quando, por diversão. Parecia que uma nuvem estava se formando no sul. De vez em quando Johnny grunhia como um porco, apenas um grunhido, e depois ficava quieto novamente. Uma vez, esticando a perna, ele me espreguiçou, então eu pulei, ele era o pior do mundo sobre um ex dos pés. Uma vez eu lhe dei um par de tesouras e ele as guardou por cerca de dois dias e as quebrou tentando cortar um pedaço de arame farpado. O braço que eu estava segurando tinha o relógio dele, e quando chegaram às seis horas eu me levantei bem quieto e coloquei meu vestido e preparei o jantar. Bife com molho e feijão fradinho era tudo o que tínhamos, mas eu tinha algumas cebolas frescas do jardim, e Johnny adorava cebolas frescas. Quando voltei para o quarto, o quarto estava cheio de sombras, exceto pela janela oeste, por onde entrava a última luz do sol. Sentei-me na cama e dei uma sacudida em Johnny. Levante-se se quiser jantar, eu disse. Ele abriu os olhos e se espreguiçou. Ah, inferno, você terminou de se vestir, disse ele, e sorriu. Você me ouviu, eu disse. Nós não lutamos há muito tempo, disse ele. Você quer? Não especialmente, eu disse. Perdi minha força de menina. Você nunca teve nenhum, você era horrível, disse ele. Eu fui e arrumei a mesa e ele pisou em torno de se vestir e lavar a louça por dez minutos antes de aparecer na cozinha. Rapaz, onde você conseguiu as cebolas? Ele disse. Você ordenhou? Não, eu disse. Você pode tirar leite enquanto eu lavo a louça? Esses pratos não precisarão ser lavados, ele disse, e eles não precisavam muito. Ele foi para o celeiro comigo, mas eu fiz a ordenha. Ele deixou a vaca entrar e começou a conversar, mas ordenhar estava um pouco abaixo de sua dignidade. Gia garrava e fazia qualquer coisa, mas Johnny era meticuloso com as coisas em que trabalhava. Muito disso passou para Joey, só que eu nunca deixei Joey escapar impune. Uma vez eu o mandei para capinar cabeças de bode, e quando saí para vê-lo ele estava brincando com um cavalo de pau e não tinha capinado uma lambida. O que você está fazendo? Eu disse. Pensei que te mandei aqui com uma enxada. Ele realmente tinha trabalhado seus nervos naquela época. Mamãe, vá para o inferno, disse ele. Estou cavalgando. Cowboys, não enxada. Eu vou te dar um cowboy, filho, eu disse, e eu fiz. Johnny, ele riu da coisa toda e só fez Joey piorar, então da próxima vez que ele veio me amar, eu disse a ele uma coisa ou duas. Vá cortejar seu cavalo, eu disse, vaqueiros não brincam com garotas. Ah, querida, agora você não está com raiva de mim, disse ele, mas ele não chegou a lugar nenhum naquele dia. Quando terminei a ordem a Johnny abriu o portão para que o velho mole pudesse sair, e eu fui para casa com o balde de leite. Ele veio e colocou o braço em volta de mim e me fez derramar um pouco de leite no meu pé, então eu dei a ele o balde para carregar. Eu nunca fui mão na ordenha, disse ele. Pensei no tempo que isso me salvou. A única vez que consegui fazer Johnny fazer as tarefas foi no inverno depois que Eddie foi morto, quando fiquei com uma gripe tão forte. Judy e eles se revezavam nas minhas tarefas até eu superar isso. Ambos os meninos também tinham. Era uma noite quente e bonita. Coei o leite e Johnny serviu-se de café. Peguei um pote de geleia de ameixa e abri para ele. Ele adorava tomar café e comer geleia de ameixa. Depois que ele cuspiu cerca de 100 sementes em seu pires de café, tirei o pote dele e coloquei de volta na geladeira. É uma maravilha que você não tenha tomado diabetes de açúcar, tanto doce quanto você come, eu disse. É uma maravilha que eu não tenha aceitado algo pior do que isso de me associar com mulheres viúvas velhas como você, ele disse. Eu andei atrás dele e apertei seu pescoço um pouco. Eu sempre fico velho depois do jantar, eu disse. À tarde ainda sou jovem e bonita. Eu notei isso, disse ele. Eu me pergunto por que é. Ficamos sentados um pouco e então ele colocou o chapéu e saímos para o portão dos fundos. Havia muitas estrelas aparecendo, mas havia um bom relâmpago no oeste. Bem, eu acho que Gide já comprou mais cinco sessões para ele agora, ele disse. É tudo que posso fazer para impedi-lo de trabalhar em mim até a morte. Você pensaria que um homem de 47 anos começaria a desacelerar? Gide começou tarde, eu disse. Ele realmente não pegou até depois que seu pai morreu. Ele está compensando isso. Diga a ele para vir me ver, eu disse. Eu não consigo ver muito dele desde que eles se mudaram para a cidade. E quando ele veio, estava com tanta pressa que não consegui falar com ele por muito tempo. Ele vem com bastante frequência sem que eu mande, disse Johnny. Prefiro não encorajar a competição. Como ele e Mabel estão se saindo, eu disse. Oh, eles estão tendo problemas, mole. Mas quando não são? Pelo menos agora eles têm uma casa grande o suficiente para se manterem fora do caminho um do outro. Desculpe, eu disse. Gide merece melhor. Eu também acho, disse ele. Nós nunca ouvimos as notícias esta noite. Eu esqueci sobre isto. Não perdemos nada, disse ele. Você acompanha essas coisas de guerra muito de perto. Bem, você é um americano, eu disse. Você não quer saber o que está acontecendo? Não particularmente, disse ele. Quando os japoneses ou os alemães cruzarem a fronteira do condado, então estarei interessado. Eu não disse mais nada. Foi um ponto dolorido com a gente. Não havia como mudar Johnny. Mas acho que ele estava arrependido de ter dito isso, porque ele sabia que isso me deixava triste. Peço desculpas, querida, disse ele, dando um tapinha no meu braço. Eu não quis ferir seus sentimentos. Claro que gostei da refeição. Estou feliz, eu disse. Eu o beijei na bochecha e ele entrou na picape e partiu. Então ele parou e se inclinou para fora da janela. Muito obrigado por remendar as calças, disse ele. De nada. Ele saltou pela colina, atingindo todos os solavancos. Eu podia ver as luzes traseiras balançando. Johnny era um péssimo motorista e Gi também. Jo e Gi me podiam dirigir em círculos ao redor de qualquer um de seus pais. Fiquei ao lado da cerca até as luzes traseiras desaparecerem. Parecia que eu tinha passado boa parte da minha vida havendo Gi e Johnny e um dos garotos dirigirem pela colina. Isso estava bem. Eu gostava de estar lá onde eles poderiam me encontrar se eles decidissem voltar, e eles sempre tiveram. Depois de observar as nuvens por um tempo, decidi que não estava parecendo uma tempestade o suficiente para me preocupar. Então entrei e fui para a cama. Não foi apenas algumas noites depois disso que veio uma nuvem muito ruim. Pouco antes de ir para a cama, saí para olhar ao redor, e era uma noite tão bonita quanto qualquer um poderia querer. Eu podia ver uma estrela na Via Láctea. Voltei e li um ou dois artigos no Rides de Geste e adormeci. Quando acordei, o vento soprava forte e os galhos do velho cicomoro batiam no telhado. Saí da cama e me certifiquei de que todas as janelas estavam abaixadas, e então saí para a varanda dos fundos para ver se podia contar alguma coisa sobre a nuvem. O vento soprava de sudoeste e quase tirou minha camisola. Era muito vento para dormir, então voltei para o quarto e peguei meu roupão de banho e um travesseiro. Havia um catre com várias colchas já feitas no porão de tempestade. Eu tinha aprendido há muito tempo a ter coisas assim prontas. Sentei-me no rádio por um minuto e tentei obter um boletim meteorológico, mas tudo o que consegui foi estática. De qualquer forma, a forma como o cicomoro se debateu foi o suficiente para o boletim meteorológico. Coloquei uma maçã no bolso, para o caso de ficar com fome, e fechei bem a porta dos fundos quando saí. Assim que saí da varanda, as grandes gotas de chuva começaram a respingar em mim. Havia um vento terrível, e um grande velho mato veio zunindo pelo pátio vindo do sul e saltou direto para mim. No escuro eu nunca vi isso chegando, e isso me assustou, e durou um pouco, mas eu me livrei dele e fui para o porão e fechei a porta atrás de mim. Os degraus de aranito pareciam frios em meus pés, estava escuro como breu. Eu tinha um lampião de querosene sobre uma mesa, mas antes que pudesse chegar até ele, tropecei em uma velha panela de pressão que estava no chão. Eu nunca conseguia me lembrar de jogá-lo fora, e eu batia meu dedo do pé nele praticamente sempre que ia ao porão. Dali eu ainda podia ouvir o vento cantando, mas não parecia perigoso, nada parecia perigoso do porão. Acendi a lanterna e olhei através das coxas para ter certeza de que não havia nenhum lagarto urticante nelas. O porão estava limpo, e nunca houve muitos lagartos urticantes lá embaixo, mas não custava olhar, não tanto quanto doeu ser picado. Então apaguei a lanterna e me aconcheguei nas coxas e comi minha maçã. Era um doce agradável e cheirava fresco, como se tivesse acabado de sair da árvore naquele dia. Quando o terminei, deixei cair o núcleo sobre o berço. Eu tinha um gosto tão bom na boca, era uma coisa que eu gostava nas maçãs. Ultimamente eu tinha ficado tão arroto pêssegos, então eu não comia muito, exceto em sorvete caseiro. Senti-me bem e confortável e relaxado aconchegado nas coxas, e não estava muito preocupado com a tempestade. No que diz respeito aos ciclones, tive muita sorte. Uma vez, um foi direto entre a casa e o celeiro, e tudo o que fez foi virar a velha carroça do papai, nunca machucou o galinheiro. Achei que ia cochilar para dormir, mas não dormi. Fiquei ali bem acordado. Começou a chover muito forte, ouviu bater na porta de lata da adega. Depois de ficar deitado 30 minutos ou 1 hora, eu sabia que ia ficar realmente aço antes que a noite acabasse, e em pouco tempo comecei a chorar. Eu nem tentei me impedir. No começo eu estava apenas cheirando, mas então todos os meus sentimentos correram para o meu peito e minha cabeça e eu me ouvi chorando sobre a chuva na porta. Eu estava chorando tanto que pensei que tinha caído da cama, quando estava tossindo e tentando recuperar o fôlego, puxei uma das coxas e apalpei a lona com a mão, para não cair. Meus seios pareciam sacos vazios. Virei o travesseiro do lado seco e chorei mais um pouco, e finalmente parei e empurrei o travesseiro para fora do berço e deitei de bruxos com a cabeça nos braços. Eu estava todo chateado e sabia que não iria dormir, mas eu não sentia mais que ia morrer. Não havia cura para ficar chateado daquele jeito, eu só tive que serrar os dentes e esperar que os sentimentos morressem. Ser solitário em si era apenas parte disso, principalmente eu não conseguia suportar não ter ninguém para cuidar. Eu nunca fiquei feliz quando eu tinha que fazer por mim mesmo, ou mesmo quando eu tinha alguém querendo fazer por mim. Isso foi bom, mas esse não era o ponto principal sobre amar, pelo menos não comigo. O ponto principal era ter alguém em que eu pudesse expressar meus sentimentos. E eu não podia fazer isso muito bem à distância, eu precisava ter alguém por perto, para que eu pudesse tocá-los e cozinhar para eles e fazer pequenas coisas assim. Era sempre homens ou meninos, comigo. Nunca conheci uma mulher de quem gostasse, nem mesmo uma mãe. Os homens precisam de um monte de coisas que eles nem sabem sobre si mesmos, e a maioria deles não conseguem nada a não ser das mulheres. Foi fácil de fazer para eles, na maioria das vezes, e isso me fez sentir tão confortável. Muitas vezes não era fácil, é claro, mas ainda era melhor tentar. Com Johnny e Joey foi fácil, eles eram exatamente iguais e precisavam exatamente do mesmo tipo de manuseio. Com Gilles vezes era muito difícil porque Gilles era honesto demais, ele nunca iria enganar a si mesmo ou deixar ninguém enganá-lo, mesmo que fosse para seu próprio bem. Eu tentei o suficiente para saber que não poderia ser feito, especialmente se ele estivesse tendo dificuldades como Abel. Quase sempre foi difícil com papai e com Eddie, e foi mais difícil ainda com Jimmy, que era apenas G duas vezes. Pelo menos papai e Eddie gostavam de si mesmos, mesmo que não gostassem de mim, e eu poderia descobrir o que fazer a partir disso. Mas Jimmy, ele nunca gostou de mim ou de si mesmo, e isso tornou a vida dele um inferno. E ele não havia mudado. Onde quer que ele estivesse, lá no Pacífico, ele desejava ser filho de outra pessoa além do meu. Eu nunca coloquei minha mão em Jimmy, nem mesmo em seu braço, depois que ele descobriu que Gilles era seu pai, e que eu ainda estava deixando Gilles e Johnny irem para a cama comigo. Só que eu não estava deixando que eles viessem, eu estava querendo que eles viessem, Jimmy não sabia disso, ou não entendia, mas se soubesse, ele teria me odiado ainda mais. Eu culpo alguns dos problemas de Jimmy na religião, mas não posso culpar todos por isso, eu tenho que culpar a maioria deles em mim. Se eu tivesse me casado com Jimmy em vez de Eddie, Jimmy poderia ter sido um menino feliz. Mas se isso tivesse acontecido, Eddie teria matado Gilles, ou Gilles e Johnny teriam se separado, e talvez nem existisse um Joey. Não sei se fiz muito errado. Mas eu sei que o Jimmy está infeliz, algumas vezes eu também sou. Quatro homens e dois meninos eram o que eu tinha para uma vida, e deitado ali no cátrio eu podia imaginar cada um deles, claro como o dia. Mas não havia um deles que eu pudesse abraçar e, naquele momento, era isso que eu queria, eu preferiria ser cego e ter o toque do que como eu era, apenas com a foto. Todo mundo tem noites difíceis, porém, eu acho. Não era a primeira vez que eu me sentia doente com meus sentimentos, e eu não era garota o suficiente para pensar que seria a última. Quando você se sente isolado das pessoas, coisas malucas passam pela sua cabeça. Eu via as mãos e os rostos dos homens e outras partes deles, às vezes até a barriga, de Eddie, Johnny ou Gilles. Provavelmente, se eu tivesse casado com Johnny, teria sido bom para nós dois, mas ela não teria feito isso, mesmo que eu realmente quisesse. Ele era muito tímido com responsabilidades. Além disso, faria Gilles se sentir terrível, ele quis se casar comigo toda a sua vida. Uma vez eu quase decidi me casar com Gilles, acho que estava com ciúmes de Mabel. Estávamos no meu quarto. Se você tiver coragem de largar ela, eu me caso com você, eu disse. Se você não fizer isso, eu gostaria que você parasse de desejar em voz alta. Foi quando Gilles estava passando por momentos terríveis em casa, e quando eu disse isso ele parecia prestes a se dividir em dois. Querida, você sabe que não é uma questão de coragem, disse ele. Se eu não tivesse tanta coragem, não estaria aqui agora. Mas não acredito em divórcio, não está certo. Se Mabel quer fazer isso, ela pode. Eu não vou. Se fosse consciência, você não estaria aqui, eu disse. Então eu ainda acho que é coragem. Eu falava mal com Gilles vezes, não sei porque ele não me sufocou. Eu quase o deixaria louco. Bem, vamos ficar quietos por um tempo, disse ele. Querida, eu tenho que ir em 15 ou 20 minutos. Isso me fez sentir terrível, e eu o puxei para mim. Tivemos alguns momentos difíceis, eu e Gilles, muito mais difíceis do que qualquer um que já tive com Johnny. Ou com Eddie também. Nada era duro com Johnny, e quando as coisas estavam ruins comigo e Eddie era só porque ele gostava de ser rude e malvado com as mulheres. Eu quase nunca era dura com ele como eu era com Gilles. Às vezes eu odiava Gilles, e nunca me senti tão forte em relação a Eddie de uma forma ou de outra. Depois de ter chorado o suficiente e pensado bastante sobre as coisas, finalmente adormeci. Não foi bom dormir, eu senti como se estivesse com febre, mas acho que teria dormido amanhã toda se Gilles não tivesse sido bom o suficiente para vir me ver. A primeira coisa que percebi foi que alguém estava batendo na porta do porão. Lá embaixo, onde eu estava? Ainda estava escuro como o breu. Estou aqui embaixo, eu disse. Você pode abrir a porta. A luz do sol forte caiu nos degraus e no pé da cama, e eu vi as botas velhas de Gilles no degrau mais alto e sabia que era ele. Bem, graças a Deus, disse ele. Posso descer? Eu estava com medo de que você tivesse explodido. Ele deu outro passo, para que eu pudesse ver seus joelhos. Sentei-me e empurrei o cabelo para trás do meu rosto. Meu senhor, eu disse, dormi demais. Que horas são, Gilles? Aposto que a vaca leiteira pensa que esqueceu. Oh, não é tarde demais, disse ele. Cerca de sete. Posso arranjar-lhes tarefas para ti. Posso descer? Por favor, desça aqui, eu disse, puxando as colchas em volta do meu meio. A casa explodiu. Ele desceu os degraus. Eu vi suas pernas e sua barriga. Ele estava ficando um pouco inchado. E então todo ele, parado ali meio sorrindo para mim. Mas parecendo que ele estava preocupado. Gilles sempre foi meu favorito. Às vezes, quando o via, o prazer me atravessava. Às vezes tão afiado quanto uma picada. Bem, mole, com certeza eu estava preocupado com você, disse ele. Ouvi no boletim meteorológico das cinco horas que havia dois tornados avistados por aqui. Ah, sente-se aqui. Eu disse. Estou bem. E quando ele se sentou na cama eu não pude deixar de abraçá-lo. Ele não tinha se barbeado naquela manhã. E eu sentia cerdas em seu rosto contra meu pescoço e seus braços apertando meus lados. Isso me fez sentir bem claro para o fundo. Ele estava tenso e tenso como um tambor. Gilles sempre veio a mim tenso. Eu o segurei e esfreguei minha mão em seu pescoço e nas costas. E em cerca de dois minutos ele meio que suspirou e deixou as coisas se soltarem dentro dele. Eu não sei o que eu faria se você fosse explodir, disse ele. Silêncio, eu disse. Eu não vou. Abri espaço suficiente no catre para que ele pudesse se deitar ao meu lado. Não era confortável, mas por alguns minutos estava tudo bem. Eu me sentia o mesmo de novo. Então Gilles ficou envergonhado por eu achar que ele veio atrás de coisas de quarto. Quantas vezes ele veio para isso. Ele ainda ficava envergonhado se achava que eu sabia disso. E ele se sentou. Bem, eu nunca quis vir aqui e voltar para a cama, disse ele, pegando o chapéu do chão. Eu acho que você é o homem mais bobo vivo, eu disse. Talvez seja por isso que eu te amo tanto. Quando você era jovem, eu não achava que você fosse bobo. Eu me levantei também e coloquei meu roupão de banho e subimos os degraus e saímos. A grama do quintal estava molhada e fresca contra meus pés descalços, mas era um dia claro, e o sol estava secando as coisas rapidamente. Acho que foi a última vez que dormi em dois ou três anos. Havia muitos galhos quebrados, folhas e mato no quintal, e algumas telhas foram arrancadas do telhado, mas não vi nenhum dano sério. Gi andou pela casa, inspecionando tudo, mas eu me sentia bem demais para me preocupar com os danos causados pelo vento. Fiquei parado ao lado do porão, bocejando e me espreguiçando, tomando banho de sol. Gi entrou na casa e pegou o balde de leite e veio e ficou ao meu lado por um minuto. Ele tinha um olhar em seu rosto que eu significava que ele realmente queria passar o dia comigo, mas queria fazer outras cinquenta coisas também. Vou tomar leite, disse ele. Eu nunca tomei café da manhã na cidade, eu poderia comer com você. Eu tenho um milhão de coisas para fazer hoje. Esfreguei minha cabeça contra seu pescoço, isso envergonhou um pouco. Vá em frente e ordenhar, eu disse. Vou tomar café da manhã. Mas você não precisa estar planejando sair correndo. Eu preciso, mole, disse ele. Eu só gostaria de não ter feito isso. Entrei e preparei um grande café da manhã, ovos e bacon e biscoitos e molho, e logo ele entrou com o leite. Sentamos e comemos. O que você ouviu de Jimmy? Disse ele, enquanto tomávamos café. Nada. E isso foi tudo que ele disse durante o café da manhã. Eu sabia que ele estava tomando coragem para sair. Bem, isso foi um bom café da manhã, disse ele, empurrando a cadeira para trás. Eu odeio comer e correr, mas acho que é melhor. Eu tenho muitas milhas para fazer hoje. Não vá embora esta manhã, Gide, eu disse. Apenas fique por aqui. Quando eu saí e perguntei a ele, chato assim, ele teve que pelo menos olhar para mim. Ele era honesto demais para se esquivar atrás de seu chapéu. Você precisa de mim para ajudá-lo a fazer alguma coisa. Ele disse. Eu poderia ter dado um tapa nele por dizer isso. Eu precisava dele para me ajudar a viver. Não, eu disse. Eu só gosto de estar perto de você. Era como se eu tivesse espetado uma agulha no seu rápido. Ele enfiou as mãos no bolso e balançou a cabeça. Ele não disse nada, e eu bebi meu café. Estou feliz que você faça, disse ele, finalmente. Gostaria de ficar um mês. Mas você sabe o que eu estou enfrentando. Tenho mais algumas obrigações do que você. Eu me senti miserável por ser tão dura com ele, mas fiquei mais dura apesar disso. Ok, eu disse. Volte na próxima vez que houver uma tempestade. Ah, agora seja justo, disse ele, e eu poderia dizer que ele estava tremendo. Tenho coisas que tenho que fazer, eu sou um marido. Você não consegue entender isso. Eu entendo que você não vai ficar, eu disse. Está bem claro o que você não quer fazer. Antes que eu pudesse terminar de dizer isso, ele se aproximou e me puxou para fora da cadeira tão rápido que eu nem vi sua mão. Agarro ao meu cabelo e puxou minha cabeça para trás. Então lágrimas brotaram dos meus olhos, e meu rosto tinha cerca de dois centímetros do dele. Mas depois que ele me segurou assim por um minuto, suas mãos começaram a tremer. Desculpe, Gide, eu disse, e saímos juntos e paramos no quintal. Eu sou o homem branco mais inútil vivo, disse ele. Vou ficar uma semana. Não, querida, vá em frente e trabalhe, eu disse. Você tem algumas luvas? Podemos também consertar seus velhos corrais. Descemos ao celeiro e ele pegou as ferramentas, e passamos a manhã inteira remendando os terrenos, colocando uma nova tábua aqui e ali e descansando uns com os outros, fazendo quinquilharias e conversando. Nós apenas pedlede, e gostamos. Então preparei um grande jantar para ele e por volta das duas horas o abracei e o mandei embora. Ele estava pensando em me levar para o quarto, mas eu não o encorajei. Se ele tivesse esse dia, ele estaria deprimido por um mês e não teria vindo me ver todo esse tempo. Se atrasássemos, ele estaria de volta em um ou dois dias, quando se sentisse mais fácil, e seria melhor para ele. Gide era uma pessoa complicada, mas eu estudava há muito tempo e conhecia suas reviravoltas. Tínhamos dado um ao outro muitos bons momentos, de um tipo ou de outro, desde aquele verão em que engravidei de Jimmy. Isso parecia muito tempo atrás. Acho que os momentos que passamos juntos, os bons, não os ruins, havia o suficiente deles também, foram os melhores momentos que qualquer um de nós já teve. Três dias depois, no meio da tarde, Gide voltou. Eu estava trabalhando no galinheiro o dia todo e estava suado, mas ainda estava feliz em vê-lo. Limpei meu rosto e o levei direto para dentro de casa. Um dia, em meados de junho, um homem de Vernon apareceu e queria me vender um pouco de feno de alfafa. Eu não tinha comprado nenhuma alfafa em três anos e parecia barato o suficiente, então eu disse a ele para ir em frente e me trazer dez toneladas. Ele disse que estaria lá com ele no dia seguinte. Naquela tarde, por volta das três horas, vesti meu macacão, peguei o garfo do casco e subi para ver o que poderia fazer para limpar o loft. Eu não queria que os homens tivessem que fazer isso quando chegassem lá com o feno. Era um dia bem quente para aquela época do ano. Abri a torneira do bebedouro, lavei o rosto e bebi um grande gole antes de subir. Trabalhar no loft era como trabalhar em um forno. Abri as portas do sótão em ambas as extremidades, para que houvesse um pouco de ventilação. Havia muito o que fazer, eu vi isso. O loft provavelmente não tinha sido limpo desde que papai construiu o celeiro. O desperdício e a palha de todo o feno que colocamos era da altura da canela, por todo o loft, e estava cheio de todos os tipos de bagunça que papai havia deixado por aí e eu nunca havia me incomodado. Arame de enfardamento e ganchos e baldes de feno e o que não. Eu comecei a bisbilhotar, e havia todo tipo de ninho que você pode imaginar no velho feno solto e seco. Ninhos de ratos e ninhos de camundongos e ninhos de gatos e ninhos de corujas e ninhos de gambás e provavelmente até um ou dois ninhos de gambás, se os gambás puderem escalar. Muitas vezes, no inverno, eu subia no loft e encontrava uma grande e velha mamãe gamba enrolada no feno, cochilando onde estava quente. Havia quinze ou vinte fardos podres de restos de feno que não eram bons o suficiente para alimentar, então a primeira coisa que fiz foi pegar um gancho de feno e arrastá-los e empurrá-los pela porta norte do loft. Assim as vacas leiteiras poderiam encontrá-los e comer o que quisessem deles. Deixei um fardo, para sentar. Mover os fardos era um trabalho em si, e quando terminei pude sentir o suor escorrendo pelas minhas pernas e pelos meus lados. Eu coloquei meu fardo sentado na porta sul, onde eu poderia pegar uma brisa, e descansei um pouco. Do loft eu podia ver bem ao sul, até onde a cerca de G atravessava o idiote Hidji. Eu gostaria de poder ver mais de Hidji. Eu senti a falta dele quando não conseguia vê-lo regularmente, mas acho que ele veio sempre que sua consciência permitiu. Eu nunca fui capaz de tirar Hidji de sua consciência, ou amá-lo também, eu tinha tentado as duas maneiras. Eu e Hidji estávamos em uma situação em que nenhum de nós poderia vencer completamente, e eu costumava me perguntar por que nos deixamos ficar assim. Talvez não tenhamos, não sei se há situações em que você pode vencer completamente. Não onde você pode ganhar completamente é algo importante. Muitas nuvens de trovoada de tamanho médio estavam soprando no céu, de modo que manchas de sombra vinham sobre os pastos e às vezes até o celeiro. Então as nuvens seguiriam para o norte, e estaria claro e ensolarado até que outro grupo aparecesse. Depois de descansar o suficiente, levantei-me, peguei o garfo do casco e fui varrer o lixo pela porta do sótão. O material antigo estava tão emaranhado que tornava difícil varrer. Eu estava sempre assustando ratos, a maioria deles correu ao longo das vigas até encontrar um buraco e descer para a selo ou a tibim. Quando Jimmy e Joey eram garotinhos, costumavam levar seu terrier de rato para o loft e deixá-lo matar ratos. Foi como perdemos aquele cachorro, na verdade. Um dia ele jogou um grande rato pela porta do sótão e foi logo atrás dele. O cachorro quebrou o pescoço e o rato fugiu. Joey veio correndo para casa. Gritando, ele estava apenas com o coração partido. Era a primeira vez que algo que ele amava morria. Peguei Joey e corri para o celeiro e Jimmy já havia carregado o cachorro pela pilha de postes e estava cavando um buraco para enterrá-lo. Ele estava chorando, mas não estava histérico. Ele teve um cachorro morto de uma mordida de cascavel. Joey não conseguia entender porque estava colocando o scoter no chão. Não queremos que os urubus o comam, disse Jimmy, mas Joey não sabia o que era um urubu. Ele teve crises de choro por três semanas depois disso. Eu tinha vasculhado lá do leste bastante e estava tentando começar no canto noroeste quando meu garfo bateu em algo que fez um som vítreo e, acima de tudo, peguei uma das velhas jarras de uísque do papai. Surpreendeu-me a luz do dia. Não há como dizer quanto tempo estava de volta naquele canto. Ainda estava arrolhado e tinha uísque espirrando nele. Ninguém a havia tocado desde o dia em que papai a colocou no canto. Larguei o garfo do casco, peguei o jarro e voltei para o fardo que estava sentado. Eu me senti muito estranho. Pegar o jarro trouxe papai de volta para mim e isso me deu um tremor fraco. A barba e o chapéu de papai caíram sobre os olhos. Quando puxei a tampa e coloquei o nariz na boca do jarro, a forte fumaça do uísque subiu pelas minhas narinas e fez meus olhos lacrimejarem. Seus olhos e sobrancelhas e mãos esfoladas e unhas amarelas e dois dentes quebrados e os cabelos grisalhos sobre o chapéu, em volta das orelhas. O cheiro de uísque era o cheiro de papai. Nunca cheguei perto dele na vida sem sentir o cheiro. Na noite em que a Dia e o Art o tiraram do fumeiro, eles nem tiraram suas botas. Gi teve que fazer isso depois que ele veio. Por um tempo, senti-me ao lado do fardo, apenas segurando o jarro. Era marrom, daquele tipo de vidro grosso. O lado de fora estava empoeirado, mas a poeira não tinha atravessado a tampa, nem tinha apodrecido muito. Se eu tivesse bebido uísque, teria deixado minha língua dormente em um segundo. Duas vezes na minha vida papai me fez beber uísque, e nas duas vezes isso escaldou minha garganta. A primeira vez eu era apenas uma garotinha, de três ou quatro anos, e Juni e seu pai vieram. Os homens estavam bebendo. Eu não sei por que eles fizeram isso, mas eles pegaram nós crianças e nos fizeram tomar um gole de uísque de um copo de lata. Choramos e corremos juntos para o chiqueiro, eu e Juni. Esse foi o dia em que nos tornamos amigos. Naquela noite papai me pegou no colo e me provocou. Você gostou daquele liqueiro? Ele disse. Você quer um pouco mais? Você pode ter alguns, se quiser. Mamãe tinha ido para a cama. Eu abracei seu pescoço grande para que ele não me fizesse beber mais. A outra vez foi anos depois, três ou quatro anos antes de morrer. Eu tinha fugido para algum lugar com Edie enquanto papai estava fora para Henrietta. Papai voltou primeiro, e quando Edie e eu vimos a carroça, sabíamos que ele ficaria bravo. Edie não quis entrar comigo, ele me deixou no celeiro. Inferno, ele é seu pai, disse ele. Você pode lidar com ele melhor do que eu. Mas eu não podia, realmente. Quando entrei na cozinha e contei a papai onde eu estava, ele me agarrou e arrancou as calças de mim com sua lâmina de babear. Quando eu te deixar em casa, ele disse, eu quero te encontrar aqui quando eu voltar. Meus sentimentos estavam feridos e eu também estava magoado com as chicotadas e queria ir para a cama. Mas papai se sentia solitário e com pena de si mesmo e me fez ficar acordada até meia-noite, fazendo-lhe companhia. Sentamos à mesa da cozinha e ele me serviu um copo grande de uísque puro e me disse para não beber rápido demais e não ir embora até que eu bebesse cada gota. Vomitei metade da noite. Só houve uma vez na minha vida em que bebi uísque por vontade própria, e foi na tarde em que Edie me disse que queria que eu abortasse Jimmy. Ele também não sabia que eu estava grávida de Gide, ele pensou que era por ele. Eu chorei e discuti e discuti com ele sobre isso. Calhe a boca discutindo, disse ele. Eu te disse antes de começarmos tudo isso que eu nunca pretendi não ter filhos. Durante todo o tempo em que eu estava crescendo eu tinha meus irmãos e irmãs sob meus pés constantemente, e eu não pretendo brincar com mais crianças. Eles são apenas problemas. Você nunca deveria ter deixado isso acontecer. Se você não se livrar dele, eu vou levá-la a um homem que vai se livrar dele para você. Que tipo de homem é esse? Eu disse. E como você sabe sobre ele? Eu toquei a campainha uma ou duas vezes antes, na minha vida, disse ele. Custou-me 50 dólares, as duas vezes, mas isso é muito mais barato do que criar uma maldita criança. Mas se você for esperto, pode nos poupar esses 50 dólares. Ande muito a cavalo. Não, eu quero tê-lo, Edi, eu disse. Não vou ter mais, mas quero ter este. Eu era louco por Gide naquela época, ele era tudo em que eu conseguia pensar. Eu lhe disse o que é melhor você fazer, disse ele, terminando seu feijão. E é melhor você fazer isso, se você não quer nenhuma operação. Porque eu vou te levar se eu tiver que te arrastar, você pode acreditar nisso, não pode. Eu podia acreditar. Edi era exatamente como o papai quando se tratava de fazer o que ele decidiu fazer. A única maneira de parar qualquer um deles era ser mais forte do que eles, e eu nunca fui tão forte, pelo menos não fisicamente. De vez em quando eu poderia detê-los de outra maneira. Naquela tarde eu chorei e chorei. Eu já podia sentir de mim chutar minha barriga. Então peguei uma das garrafas de whisky DJ e continuei misturando com água e bebendo até ficar bêbado. Minha cabeça parecia ter fumaça, e tudo na casa parecia engraçado. Decidi que tentaria fazer com que Gide fugisse comigo, e se ele não conseguisse, eu mesma fugiria. Eu tinha 14 dólares de dinheiro de papai que Gide nunca tinha encontrado. Achei que pegaria um trem para Amarilo, foi para lá que Gide e Johnny foram quando fugiram. Acho que eu estava louco. Troquei de roupa 3 ou 4 vezes naquela tarde, tentando decidir o que vestir para ir ver Gide. E eu nunca tive tantas roupas assim, eu mudei para algumas duas vezes. Quando Edia entrou, eu tinha acabado de vestir uma velha combinação de algodão e estava de 4, pescando embaixo da pia, tentando encontrar um saco de reboque ou algo para usar como mala. Eu devia estar bêbado, eu nunca soube que Edia estava na casa até que senti seus quadris apertados contra meu traseiro e sua mão em volta da minha cintura. Mas eu sabia que era a mão dele, a mão de ninguém se comportou como a de Edie. Estou feliz por ter uma esposa que anda semi nua, disse ele. Esse é o tipo mais emocionante. Eu estava louco, eu nem sabia o que ele estava dizendo. Edie, você viu um saco? Eu disse. Eu preciso de um bom saco grande. Por um tempo ele nem me deixou sair debaixo da pia, eu não conseguia nem levantar a cabeça. Saque, meu olho, disse ele. Você não precisa de saco, boneca de açúcar. E sua mão me deu ataques e ele começou a querer me beijar, então ele me soltou. Eu não conseguia tirar da cabeça que estava indo embora, eu nem saberia que ele estava me beijando até que ele parasse por um minuto. Eu tive que vomitar muito naquele dia também. Quando Edie acordou, ele me disse que eu poderia ter o bebê. Aprendi uma coisa hoje, disse ele. É mais divertido chafurdar com você quando você está grávida. Eu nunca soube disso antes. Eu me pergunto por que é? Eu estava me sentindo tão mal que a notícia só me penetrou mais tarde. Acho que deve ser a inclinação, disse ele. A inclinação é muito melhor assim. Espero que continue melhorando, gosto de ter algo pelo que esperar. Acho que sim, porque foi ele chafurdando que me fez começar com o Jimmy, quando chegou a hora. Eu nunca tentei fazê-lo desistir, isso não teria funcionado com Edie. No dia em que o bebê nasceu, ele foi embora e não voltou para casa por três meses, e isso significava que Gi poderia vir a cada um ou dois dias. Eu estava feliz. E Edie, gostando tanto do Tio T, tornou as coisas muito mais fáceis quando Johnny me engravidou novamente, três anos depois. Caso contrário, Edie teria me espancado até a morte ou me deixado ali mesmo. Ou ambos. Se havia uma coisa que Edie nunca teve muito, era a paciência comigo. E papai também nunca. Sentir o cheiro do uísque me fez pensar em coisas sobre papai que eu não pensava há anos. Ele sempre se sentia pior quando estava sobre o mais próximo. Acho que foi preciso apenas uísque para fazer a vida parecer boa para ele. Um dos piores momentos que já tive com papai na minha vida foi a tarde em que ele contou a mim e a Richard sobre os fatos da vida. Foi quatro ou cinco anos depois que mamãe morreu. Eu tinha cerca de 17 anos. Exceto por uma viagem à cidade quando eu era uma garotinha, nunca estive tão longe de casa quanto de escola. Edie nem estava no campo na época, e como éramos todos grandes demais para escola, Eu não viajo com Johnny mais do que algumas vezes por ano. De vez em quando paravam no moinho de vento para beber água. Eu nunca tinha pensado em ter um namorado. Meus irmãos eram os únicos garotos que eu realmente conhecia. E era o mesmo com os meninos. Nenhum deles jamais teve uma namorada até depois de fugirem de casa. Richard nunca, tenho certeza. Ele só foi para a escola há dois anos. Eu e Maria e Margaret éramos as únicas garotas que ele via. E ele e Maria e Margaret brigavam como cães e gatos. Uma noite eu estava enrolando a farinha para cozinhar os biscoitos do jantar. E papai entrou e sentou-se à mesa. Era março ou abril, e a areia soprava. O cabelo de papai estava cheio de areia. E ele se sentou à mesa e espreguiçou a cabeça. Ele nunca disse uma palavra para mim. Comecei a perguntar se ele queria que eu cortasse o cabelo. Eu dei todos os cortes de cabelo que minha família tinha, desde que eu tivesse uma família. Exceto por um corte de cabelo rebarbado que Joey fez enquanto estava no ensino médio. Isso me deixou bravo porque ele se esgueirou tanto sobre isso. Mas papai não queria um. Ele estava com um humor estranho, e eu não o incomodei. Eu estava me preparando para untar a forma de biscoitos quando papai foi até a porta dos fundos e gritou com Richard. Em um minuto, Richard se agachou. Apenas deixe um pouco de biscoitos para eles, papai disse. Volte aqui comigo e com Richard. Eles saíram pelo corredor, e eu limpei um pouco de graxa do meu polegar e os segui. Eles tinham entrado no quarto do papai e era a maior bagunça do mundo. Papai nunca me deixou fazer a cama. Feche a porta, papai disse. Sentou-se na cama e empurrou o chapéu para trás. Ele ficou lá cerca de dez minutos, apenas pensando, e eu queria voltar aos meus biscoitos. O que você queria, papai? Eu disse. Eu e Richard estávamos ali parados. Exceto que Richard não estava impaciente. Ele nunca foi. Acho que Richard já tem idade suficiente para eu lhe mostrar algumas coisas, disse ele. Nenhum de nós tinha ideia do que ele estava falando. Finalmente ele sorriu para Richard. Tire suas calças, papai disse. Não surpreendeu Richard. Acho que ele pensou que ia levar uma surra. Só isso. Ele tirou o macacão. Estava frio e ele ainda estava de cerola. Meu Deus, eles são cuecas sujas, papai disse. Tire-os também. Ah, está frio, disse Richard, mas ele começou a desabotuar, de qualquer maneira. Naquela época, eu, Richard e Mari Margarete dormíamos todos na mesma cama, apenas Chip dormia sozinho, e eu tinha visto Richard fazer xixi um milhão de vezes, então ele nunca pensou em ficar envergonhado só por minha causa. Eu estava um pouco envergonhada, não tanto quanto preocupada, porque papai estava agindo de forma tão estranha. Richard era de natureza fria e tinha arrepios nas pernas. Agora, mole, tire suas roupas um minuto, papai disse. Eu estava prestes a rir dos arrepios de Richard, mas isso me surpreendeu. Por que eu tenho que fazer isso? Eu disse. Eu sabia melhor do que isso. Papai olhou para mim pela primeira vez desde que entrou. A próxima vez que você me perguntar por que, quando eu disser para você fazer alguma coisa, você vai se bronzear de verdade, disse ele. Mas ele não estava bravo, estava apenas avisando. O que você disse para decolar? Eu disse. Ele estava cortando um pouco de tabaco então. Sempre costure, disse ele. Eu preciso mostrar a Richard sobre as mulheres, e você é o único por perto. Se apresse. Essa foi a primeira vez que me senti engraçado por estar perto de um menino. Tirei minha calça e camisa, mas com certeza queria manter minha calcinha. Estou com frio também, eu disse. Isso não é suficiente, papai. Vou aquecê-lo em um minuto, disse ele. Eu disse a você o que decolar. Eu ainda usava cerolas também, apenas as pernas foram cortadas das minhas. Eu fui em frente e tirei e fiquei a lenua, segurando minha calcinha na minha frente. Papai nunca olhou para mim, mas eu me senti terrivelmente envergonhado. Foi um sentimento estranho. Então papai notou que eu estava segurando minha calcinha e ele a arrancou das minhas mãos e a jogou no chão. Isso piorou. Tudo bem, agora, Richard, olhe lá, papai disse, acenando para mim. É assim que eles se parecem. Então ele me olhou de cima abaixo, um olhar muito longo. Mole é uma garota muito bonita, disse ele. Você tem sorte de ver uma tão bonita. Ela é muito mais bonita do que sua mãe já foi. O que eu devo olhar? Disse Ricardo. Tudo o que vejo é mole, e eu a conheço de qualquer maneira. Se fosse qualquer um, menos Richard, eu teria ficado ainda mais envergonhado. Não houve nenhum mal para Richard. Papai riu. Você não está parecendo bem, disse ele. Vem aqui por ela e agache-se onde você possa ver. Vê onde esse cabelo está crescendo nela. Eu não sabia o que fazer com as mãos. Eu sabia que papai não queria que eu me cobrisse com eles. Finalmente eu segurei atrás de mim. Richard tinha se agachado perto de mim e estava realmente olhando. Ah, sim, é onde ela faz xixi, disse ele. Eu vejo isso. Porque todo aquele cabelo cresce lá. Está em mim também, mas não tanto. Isso é para dificultar a entrada, papai disse. A coisa a lembrar sobre isso é que é onde você faz bebês, bem naquela fenda. Não parece um lugar grande o suficiente, disse Richard. Ainda estou com frio sem minhas calças. Levante-se aqui, papai disse. Você pode simplesmente ficar frio. Você não é muito menino, de qualquer maneira. Faça-o endurecer, mole, para que eu possa dizer a ele como funciona. Eu sabia o que ele queria dizer, ou pensei que sabia, e não me mexi. Eu não queria tocar em Richard. Segure-o, papai disse. Ele não sabe a primeira coisa. Não, eu não quero, eu disse. Richard também não quer que eu faça isso. Ele entende isso, ele viu os touros. Você é a maldita garota mais contrária que eu já vi, papai disse. Faça como eu te disse. A de Richard estava pendurada ali, a um braço de distância, mas eu sabia que não ia tocá-la, nem mesmo porque papai mandou. Em um minuto eu comecei a chorar, e as lágrimas corriam pelo meu peito e estômago. Eu vou te dar algo para chorar, papai disse, e saiu pisando forte. Eu sabia que ele estava indo atrás da lâmina de barbear, e eu não conseguia pensar em nada para fazer, eu apenas fiquei lá chorando. Mas no minuto em que papai saiu, Richard ficou rígido. Quando papai voltou, ainda era. Richard e eu ficamos surpresos. Bem, ela ajudou você? Papai disse, quando ele viu. Não, ele fez isso sozinho, disse Richard. Eu sinto muito. Eu nunca quis que isso acontecesse. Ele estava tão envergonhado quanto eu. Ora, diabos, papai disse, é isso que eu tenho tentado fazer você fazer. Agora você vê, quando é assim, encaixa na rachadura em mole. E na maioria das vezes faz um bebê, então você tem que ter cuidado onde enfiá-lo. Você quer dizer que se você não colocar, você não terá bebês? Então, porque as pessoas têm bebês de qualquer maneira, disse Ricardo. Richard teve dificuldade em entender isso. Mas eu também. Eu só fiquei ali desejando que tudo acabasse. Porque é tão bom quando está lá em cima, papai disse. Você vai sentir isso algum dia. Richard se animou com isso, ele adorava se sentir bem. Ah, disse ele. Então posso tentar com mole agora mesmo? Eu gostaria de saber exatamente como se sente. Papai o acertou nas costas com a lâmina de babear. Não, coloque suas calças e saia daqui, disse ele. Eu mostrei tudo que você precisa ver. Você nunca faz isso com sua irmã, não nunca. E é melhor você se lembrar disso. Estendi a mão para pegar minha calcinha, mas papai me empurrou para longe dela. Vou ter uma conversinha com você, disse ele, e Richard foi embora. Por que você não fez o que eu mandei? Ele disse. Tentei pensar em uma boa resposta, mas não consegui. Eu não sabia por que, na verdade. Eu não sei, papai, eu disse. Você quer que eu chicoteie você com esta lâmina de babear? Ele disse, levantando-se. Eu balancei minha cabeça. Mas eu sabia que ele iria. Se eu trouxesse aquele garoto de volta e dissesse para você fazer isso de novo, você se importaria comigo desta vez? Ele perguntou. Eu pensei sobre isso muito tempo. Pela aparência do meu pai, eu sabia que tudo o que podia fazer era cuidar de mim mesma. Além disso, eu não queria tocar em Richard. Não, eu não faria, eu disse. Com certeza não faria. Vou fazer você pensar que não, disse ele, e eu levei a pior surra que ele já me deu. Mas eu nunca disse que faria, e ele finalmente desistiu. Ele sempre desistiria se eu me dedicasse tempo suficiente. Às vezes era realmente difícil de fazer, e era difícil naquela época. Claro que Richard era uma praga depois disso. Papai tinha despertado sua curiosidade, e ele logo esqueceu a parte de não fazer isso com sua irmã. Ele me importunou por dois anos inteiros. Papai sempre esperava que seus filhos cuidassem dele sem fazer perguntas, e sempre que eu tinha problemas era sempre por não se importar, ou por fazer perguntas primeiro. Mas eu ainda achava que ele era um ótimo pai, e isto é o que Johnny e Gi nunca conseguiram entender. Eles nunca gostaram do papai, nem Edi. Mas tudo o que viram foi seu lado áspero. Papai nunca saiu por aí me fazendo passar por cima de mim, mas eu podia dizer que ele gostava do jeito que eu consertava as coisas e cuidava dele. Costumava me deixar triste que eu era a única que ele tinha a queimá-lo. Mamãe e ele não eram adequados um para o outro, papai foi mais duro com ela do que com qualquer um de nós. Todos os meninos o odiavam porque ele os trabalhava tanto, e Mari e Margarete não o suportava. Ele e Edi conseguiram se tolerar, acho que porque ambos gostavam de beber whisky. Liqueira era a única coisa que papai dava, principalmente porque gostava de companhia quando bebia. E Edi gostava de liqueira grátis. Ele se aproveitou do papai dessa maneira. Uma vez papai até me disse que se eu me casasse, para casar com Edi. Ele não conta muito, disse ele. Mas pelo menos, por Deus, ele vai tratá-la como uma esposa deve ser tratada. Ele não vai brincar com você, eu vou te dizer isso. Isso pode ter sido parte do motivo pelo qual me casei com Edi. Nós nunca fomos considerados respeitáveis, e ele também não. Edi e papai eram muito parecidos, eles nunca tentaram progredir como a maioria dos homens. Eles passavam o tempo tentando se divertir, e na maior parte do tempo eram infelizes de qualquer maneira. Todos os pais de Edi estavam morando no Arkansas, e ele nunca teve uma alma para cuidar dele ou cuidar dele. Eu gostava de Johnny desde que o conhecia, mas nunca levei a sério me casar com ele. Ele não era do tipo que se casava, e nós dois sabíamos disso. Então foi entre Edi e Edi. Eu gostava mais de Edi, e houve momentos em que fiquei chateada por dias, tentando me decidir a me casar com ele. Às vezes eu queria tanto que podia sentir o gosto. Mas eu achava que Edi precisava muito de uma esposa, eu estava completamente errado sobre isso. E então eu pensei que eu era muito selvagem e ruim para se adequar a Gid. Eu estava com medo de casar com Gid, tudo o que eu fizesse iria enojá-lo, e eu estava completamente errado sobre isso. Eu me casei com Edi, e tudo o que eu fiz o enojou, e nada que eu fiz fez Gid parar de cuidar de mim. Sou mais como Gid, a longo prazo, do que como papai ou Edi, mas levei anos e anos descobrindo isso. Eu não estava apenas com pena de Edi, também, eu era louca por ele às vezes. Eu era louca por ele, pelo jeito que seu cabelo estava sempre desgrenhado e encaracolado na nuca. Isso pode ter sido o que eu mais gostei em Edi, pode ter sido por isso que me casei com ele, por mais bobo que isso seja. Ele nunca cortou o cabelo e eu estava sempre morrendo de vontade de colocar minha mão em sua nuca. Mas pensar nos velhos tempos nunca limpava nenhum loft. Eu finalmente fechei a garrafa e me levantei, e então empurrei o fardo para fora da porta do sótão, para que eu não ficasse tentada a sentar e não sonhar mais. Eram quatro e meia mais ou menos, e esfriando, e quando cheguei ao lado oeste do Pombal já eram seis ou mais, e hora da ordenha. Fiquei na porta do sótão e limpei o suor do pescoço e do rosto com a cauda da camisa e observei a vaca leiteira subir. Quando desci, pendurei o jarro em um prego na cela que ela dê, com o uísque ainda dentro. Estava bom e envelhecido, não adiantava jogar fora. Enquanto eu estava ordenhando, Johnny chegou em sua picape e eu o convencia a ficar para jantar comigo. Ele não era muito difícil de persuadir. Eu não tinha um carro até 1941. Além de serem caros e perigosos, eu achava que eles eram simplesmente feios. Eu não conseguia entender porque tantas pessoas se interessavam tanto por eles. Ambos os meninos eram grandes amantes de carros, é claro, os primeiros 100 dólares que o Jimmy ganhou ele gastou em um velho Upmobile. Ele o administrou por três anos e o vendeu para o Joey por 50. Daquele momento em diante, ambos estavam constantemente na estrada, indo para algum lugar. Eu apenas os deixo ir. Eles dirigir não me preocupava como eu dirigia. Eles cresceram em uma época em que os carros eram a coisa, e eles sabiam o suficiente sobre eles para lidar bem com eles. Depois de ter dirigido dois anos, consegui lutar com o carro para a cidade e voltar sem nenhum perigo sério, a menos que a estrada estivesse escorregadio ou eu encontrasse alguém em um lugar estreito. Gide e Johnny me levaram para o Exit e me aconselharam quando comprei o carro. Era um Ford, um preto. Nós olhamos para cerca de 50, e foi o que Gide disse que eu deveria comprar. Eu estava gostando da companhia, e não me importava. Johnny estava de bom humor naquele dia. Eu gostaria que você pegasse aquele conversível vermelho, disse ele. Uma viúva como você precisa de um carro como esse para transportar seus namorados. Eu não me importaria, eu disse. Acho que gostaria de um aberto, para poder sair se necessário. Você precisaria se eu estivesse com você, disse ele. Tínhamos parado para tomar café e Johnny tinha bebido cerveja em vez disso. Era um velho café aguado, então eu gostaria de ter bebido cerveja também. Eu estava me sentindo bem naquele dia. Todos nós estávamos. Gide foi solene como juiz até comprarmos o carro. Gastar tanto dinheiro, mesmo que não fosse dele, sempre deixava Gide sóbrio. Só para provocá-lo, fiz com que me levassem até a casa da Cadillac, e até sair e entrei. Eles também tinham o vendedor mais legal que conhecemos, eu teria comprado um de seus carros. Mas Gide me apressou. Uau, estou feliz por sair de lá, disse ele. Ele teria vendido uma limusine para você em dez minutos. Bem, eu acho que se eu quisesse eu teria comprado, eu disse. É o meu dinheiro, você sabe. Eu sei, disse ele. Mas não vai demorar muito. Depois que compramos o forno ele relaxou bastante e fomos para uma grande cafeteria e almoçamos. Johnny acabou com todas as garçonetes, é uma maravilha que eles nos deixaram ficar. Gide estava acabando comigo. Bem, já fizemos isso, podemos nos divertir, disse ele. Depois do jantar, eles jogaram uma moeda para ver quem me levaria para casa no carro novo, e Gide ganhou. Johnny não se importava. Ele partiu no carro de Gide, e aposto que foi direto para uma cervejaria e abasteceu. Gide estava com botas novas e uma nova camisa cinza naquele dia, e ele parecia bem e bonito. Ele estava apenas ficando rico na época, de qualquer forma, ele tinha muita confiança em si mesmo. Foi antes de Mabel o fazer se mudar para a cidade. Bem, já que estamos aqui, ele disse, vamos fazer disso um feriado. Você quer ir a um show de fotos? Acho que sim, eu disse, estou apenas com você. Então fomos e ele comprou o pipoca e sentamos bem no meio do teatro, e Gide colocou o braço no banco atrás de mim, de modo que quando eu me inclinei para trás pude senti-lo contra meus ombros e pescoço. Era uma sensação tão confortável, e de vez em quando ele colocava a mão no meu pescoço ou no meu cabelo. Ninguém mais me fez sentir confortável assim. Não me lembro qual era a foto, ou do que se tratava. Eu nunca consigo me lembrar de shows de fotos, a maioria deles são tão bobos, de qualquer maneira. Quando saímos do show escuro, o sol estava tão brilhante que eu mal podia ver, e ele praticamente me levou pela rua até o carro. Era então um carro brilhante e cheirando a novo, depois de ter carregado ração de frango por um mês ou dois, cheirava diferente. Gide dirigiu, e saímos de Wichita em direção à Escócia, para o campo aberto. Tirei meu lenço do pescoço e soltei meu cabelo, os grampos estavam machucando minha cabeça. Foi bom voltar para o campo, no que me dizia respeito, Wichita Falls era o lugar mais feio do mundo. Dirige como um bom carro, Gide disse. Apenas rígido. Você salta sobre aquelas velhas estradas de terra por um tempo e vai quebrar. É melhor ser bom, eu disse. Eu pretendo que isso dure o resto da minha vida. Meu cabelo coçava de ficar preso a manhã toda, e eu o penteei enquanto Gide dirigia para casa. Era início do outono. Os meninos haviam se voluntariado em agosto e ainda estavam no campo de treinamento. Depois disso, Jimmy foi enviado para Nova Jersey e Joy para a Califórnia. Todo o caminho através do país um do outro. Bem, eu acho que os meninos estão indo bem, eu disse. A pior coisa que eles reclamaram é da comida. Oh, você teve notícias de ambos. Disse Gide. Não, apenas de Joy. Passamos pela Escócia, na região da fazenda de laticínios, comecei a notar vacas leiteiras pastando nos pastos. Mas ele disse que o Jimmy também não gostava de cozinhar. G estava azul. Não fique deprimido, querida, eu disse. Tivemos um dia tão bom. Não há nada que possamos fazer sobre ele agora. Bem, eu gostaria que pudéssemos pensar em algo, disse ele. Eu gostaria que pudéssemos compensar Jimmy de alguma forma, o que quer que tenhamos feito de errado. A garotinha de Gide, Sarah, tinha seis anos na época, e o Jimmy estava em sua mente há muito mais tempo do que ela. Ela era uma garotinha fofa, mas você podia ver sua mãe nela. Você sabe que não podemos, eu disse. Teríamos que fazer durante toda a nossa vida. Nós só temos que esperar que ele supere o ódio por isso. Oh, ele não nos odeia, eu não acho, não é? Disse Gide. Ele não suportava pensar isso. Eu tinha morado com Jimmy, e consegui suportar isso há muito tempo. Ah, sim, eu disse. Ele faz. Estou apenas surpreso que ele não tenha nos matado. O exército pode mudá-lo, disse ele. Ele pode ser um pouco mais tolerante quando voltar. Eu estava olhando para o meu pente. Havia alguns cabelos presos nele, e o sol através do parabrisas os tornava dourados. Eu estava me perguntando como eu teria sido se fosse loira, ainda pior, eu acho. Isso não vai mudar Jimmy, eu disse. Não mais do que teria mudado você. Poderíamos tê-lo mudado se alguém pudesse, e não o fizemos. Eu tinha começado a chorar. Ele queria que eu me aproximasse do volante, mas eu não faria isso. Fiquei sentado perto da porta até depois de pegarmos a estrada de terra, e tudo que Gide podia fazer era me dar um tapinha no joelho com a mão e tentar observar a estrada. Quando chegamos a cerca de um quilômetro e meio da estrada, com os pastos dos dois lados e nenhum carro em lugar algum, ele parou e puxou o freio de emergência. Ele rangeu e ainda range traço, pegou o lenço e passou-me e enxugou meu rosto. Tirei o chapéu dele e o coloquei no banco de trás. Ele tinha um pouco de cinza em suas têmporas. Você não deveria chorar, disse ele. Seu lenço estava úmido, peguei e coloquei na minha bolsa, para poder lavar e passar para ele. Olhei pela janela quando ele me abraçou. Eu tinha meus joelhos no banco, e ele puxou minha saia um pouco e esfregou a mão na panturrilha da minha perna. Se fosse Mabel, ela estaria de meias, foi tudo o que ele disse. Em pouco tempo ele dirigiu e eu passei por ele e terminei de pentear meu cabelo. Era uma tarde tão bonita, tão fria, nítida e clara. Quando chegamos em casa, avisei Gide que queria que ele viesse comigo, mas ele ficou com vergonha de pensar em Jimmy e não quis. O carro de Jimmy estava lá e a picape de Johnny tinha sumido, então ele chegou antes de nós. Você não tem que ir, eu disse. Ninguém virá. Mas ele ficou na varanda dos fundos e me beijou e não quis entrar em casa. Era de mim que ele se envergonhava, de alguma forma. Ele não era muito frequente, mas quando ele era isso me machucava como um prego. Você pode ficar, eu disse. Eu sei que posso, disse ele. Mas, mole, é melhor não. Eu me virei e me afastei dele, entrando na casa fria, uma das poucas vezes na minha vida que me afastei de Gide sim. Acho que ele foi embora, quando eu saí para ordenhar ele tinha ido embora. Isso me fez sentir terrível, porque eu sabia que ele estava com raiva de si mesmo e na mais terrível miséria, mas não havia nada que eu pudesse fazer a não ser esperar até que ele viesse me ver novamente. Foram dois meses, dois dos piores que já passei. Mas ele voltou, e eu fiz as pazes com ele. Então, por talvez seis meses, ele veio todos os dias ou dois. Na noite em que pegamos o carro, porém, Johnny apareceu e, pela primeira vez na vida, desejou ter ficado longe. Eu estava cansado de mim mesmo e cansado de todos os corpos naquela noite, e foi muito mais do que Johnny poderia suportar. Eu acordava e dizia coisas terríveis para ele. Finalmente ele pegou suas roupas e foi embora. Em três ou quatro dias eu fui até ele e o encontrei e pedi desculpas, e estava tudo bem. Quem precisava estar lá naquela noite era Eddie. Ele realmente teria pensado que eu era desagradável se ele pudesse ter passado isso comigo. Eu o teria afugentado também, ou então ele teria me derrubado com um atiçador. Talvez tenha sido isso que tentei provocar Johnny a fazer. E Eddie pode ter feito isso, ele não tinha medo de ser mal. De todos os garotos e homens que eu amava, Jimmy foi o que eu perdi completamente. Seus olhos e a maneira como ele lidava com as coisas eram de um T, todo mundo sabia disso, e isso tornava tudo pior. Eddie estava morto antes de Jimmy ficar grande o suficiente para aparecer, então nunca o incomodou. Na verdade, não incomodou muito Jid, ele estava orgulhoso de Jimmy e não podia deixar de demonstrá-lo. Mabel pensou que o era tão inútil de qualquer maneira, ela provavelmente estava feliz por ter Jimmy e Joey como prova. Mas quebrou Jimmy. Ele era esperto demais para tentar enganar. Talvez os meninos zombassem dele, ele e Joey tiveram muitas brigas. Joey nunca se importou com eles. Jimmy fez. Jimmy era louco por mim até os 8 anos de idade. Então ele não tinha certeza sobre mim até os 13 anos. Quando ele tinha 13 anos, eu lhe disse que Jid era seu pai, então ele tinha certezas sobre mim, e ele me odiava. Ele tinha sido o menino mais amoroso, por 8 anos eu não conseguia me virar sem ele estar no meu pescoço, e quando a moeda virou, ele era tão odiador assim. Quando ele tinha 10 ou 11 anos, seus professores na escola começaram a ir à igreja. Havia um professor que gostava muito de Jimmy, seu nome era Senhor. Brassei, e por muito tempo ele saia de carro todos os domingos e pegava Jimmy e o levava à igreja e à escola dominical, e depois o trazia para casa. Ele nunca pediu para levar Joey, sempre foi Jimmy, mas Joey não se importou. Ele provavelmente não esteve em uma igreja 5 vezes em toda a sua vida. E, a longo prazo, o Senhor. Brassei fez mais bem ao Jimmy do que mal. Eu nunca fiquei bravo com ele, mesmo depois que o Jimmy me contou o que ele fez. Eu nunca contei a Jimmy sobre isso. Mas foram as pessoas da igreja que realmente transformaram Jimmy em um ater. Quanto mais ele se apegava à religião, mais ele se voltava contra mim. Quando eu disse a ele que Jimmy era seu pai, ele nem piscou. Estávamos sentados à mesa. Eu nunca vou chamá-la de papai, no entanto, disse ele. Eu não queria que você fizesse isso. Eu só queria te contar. Eu nunca vou chamá-la de nada, disse ele, e ele não o fez. Joey fez o possível para que o Jimmy se tornasse amigo dele. Ele se ofereceu para levá-lo para passear de vaqueiro, pescar e muitos lugares. Mas Jimmy não quis ir. Quando ele era bem pequeno ele idolatrava Jid, mas depois que ele descobriu, o senhor. Bracei era o único pai que ele tinha. Jimmy foi a única pessoa que eu vi que eu não poderia ter um pouco de efeito. Até papai eu poderia ajudar um pouco, e até Edi. Mas eu poderia ter sido uma pedra no que dizia respeito a Jimmy. Ele tinha amigos, no entanto. Ele e Joey sempre foram irmãos próximos, apesar de serem tão diferentes. E o Jimmy também tinha muitos outros amigos. Ele saiu para todos os times, principalmente para não voltar para casa e fazer as tarefas. Mas ele fez todos eles. Eles me dizem que ele era um jogador muito bom. Toda cidade se gabava dele. Ele era duas vezes melhor que Joey. Ele também saía, mas nunca levava a sério. E era apenas médio. Eu nunca fui a nenhum dos jogos em que o Jimmy estava. Porque eu sabia que ele não me queria também. Eu vi Joey jogar algumas vezes. Jimmy e eu só conversamos sobre as coisas uma vez. Ele tinha ido para um acampamento religioso um verão e eles o convenceram de que ele seria um pregador. Eu não tinha muito a dizer sobre isso. Eu ficava pensando no quanto seu avô teria dito. Jimmy não gostou, mas ele nunca disse uma palavra sobre isso. Johnny brincou um pouco com Jim, mas estava tudo bem. Jim me gostava de Johnny apesar de si mesmo, e as brincadeiras de Johnny nunca o deixavam bravo. Mas um domingo à noite Jim veio da igreja. Acho que ele tinha 18 ou 19 anos na época, e eu estava sentado na cozinha descascando ervilhas. Era verão, levantei e preparei um copo de chá gelado para ele. Ele me tolerou o suficiente para beber. Acho que sua resistência caiu naquela noite. Ele começou a me fazer perguntas. Você já foi à igreja em sua vida? Ele disse. Eu só quero saber. Ah, sim, eu disse. Eu costumava ir a reuniões de acampamento. Você não gosta da casa do senhor? Ele disse, olhando para mim através dos olhos de Gide. Eu não sabia o que dizer, exceto não, porque eu não sabia, realmente. Ele meio que olhou para baixo do nariz. O ministro disse que eu deveria levá-lo à igreja para que ele pudesse tentar salvá-lo, disse ele. Mas eu não acho que vou. Você não iria de qualquer maneira. Tentei sorrir, mas era difícil. Não, eu não iria, eu disse. Mole, você não acredita em salvação, acredita? Ele disse. De vez em quando ele me chamava apenas pelo meu nome, acho que para me machucar. Ele não gostava de me chamar de mãe. Mas eu não podia suportar ele me chamando de mole, como se ele fosse apenas meu amigo. Jimmy, se você não pode me chamar de mãe, não me chame de nada, eu disse. Quero dizer isso. Honre seu pai e sua mãe, não está na Bíblia? Ele não disse uma palavra, olhou para o açúcar no fundo do copo de chá. Seu topete caiu em seus olhos e eu continuei querendo estender minha mão e afastá-la de seu rosto. Acho que não acredito na salvação da igreja, eu disse. Continuei quebrando as ervilhas pequenas e descascando as grandes, e ele ficou sentado à minha frente por um longo tempo sem dizer uma palavra. Quando eu olhei por cima dos meus dedos, ele me olhou nos olhos. Ele era como Gide, ele sempre te olhava nos olhos quando te machucava. Você cometeu adultério e fornicação, disse ele. Isso é tão ruim quanto uma mulher pode ficar. Quando ele disse isso, porém, ele chupou no canto da boca, e parecia um garotinho tentando não chorar. Você não sabe como estou envergonhado de você, mamãe, disse ele. Estou tão envergonhada de você que não posso te dizer. Deixei as ervilhas em paz. Você está me dizendo, Jim, eu disse. Eu teria dado os melhores toques da minha vida para poder segurar Jim em mim naquela época. Eu provavelmente teria morrido ali mesmo se isso tivesse tirado o que o estava incomodando, mas eu sabia que nada tão fácil iria acontecer. Ele não podia dizer mais nada, e eu estava engasgado, então não conseguia falar. Nós apenas sentamos. Fornicação e adultério é o que você fez, mamãe, disse ele. Acho que o que ele queria era que eu negasse, que lhe dissesse que não tinha feito nenhum dos dois, e que tudo o que o pregador disse sobre mim estava errado. Coloquei as ervilhas na mesa. Jim, essas são apenas duas palavras para mim, eu disse. Mesmo que eles saiam da Bíblia. Mas você os fez, disse ele. Nesta casa em que estamos morando também. Eu não estava dizendo que não, eu disse. E eu não estava dizendo que sou bom. Acho que sou terrível. Mas palavras é uma coisa e amar um homem é outra, é tudo o que posso dizer sobre isso. E isso era verdade. As palavras não descreviam o que eu tinha vivido com o Gid, ou com o Johnny, não descreviam o que havíamos sentido. Mas Jim me não tinha sentido isso, então eu não podia dizer isso a ele e fazê-lo entender. Existe uma coisa como certo e errado, disse ele. Como seu pai costumava dizer. Acho que sim, eu disse. Ele queria que eu discutisse, e eu simplesmente não podia. Eu me senti muito mal e desgastado. Eu queria chorar e nunca derramar uma lágrima. Ele finalmente se levantou e foi até a porta. Sim, mas há, disse ele. E se você viver injusto, você vai acabar virando um espeto no inferno. Ele parecia um garotinho magoado tentando se convencer. Era tolice pensar em virar um espeto do jeito que eu me sentia. Eu não poderia estar pior do que estava. Em pouco tempo eu fui e descasquei as ervilhas. Ele e o Joey partiram para o acampamento de treinamento com cerca de duas semanas de intervalo. Johnny e eu levamos Joey para o trem em Wichita, e eu teria levado Jimmy, mas ele não me deixou. Pegou o carona e caminhou os cinco quilômetros até a rodovia também. Ele nem mesmo nos deixaria levá-lo tão longe. Quando ele estava na varanda da frente pronto para ir, dei-lhe 20 dólares, mas não tentei beijá-lo. Ele se despediu e saiu do quintal e atravessou o pasto sem olhar para trás. Pouco antes de atravessar o cume, ele passou a mala para a outra mão. Enviei-lhe muitos bolos e biscoitos. Ele provavelmente não iria gostar deles, mas talvez seus amigos gostassem. Quando comecei a pensar em Jimmy, sempre acabei pensando em Eddie. Certa manhã, reunindo os ovos, pensei nele. Foi engraçado, e o Jimmy nunca teria entendido, mas se eu realmente fiz as duas coisas que ele me acusou, eu fiz com Eddie, e ele era com quem eu era casada. Eu acho que realmente era o jeito que o cabelo na parte de trás de seu pescoço era tão desgrenhado que eu gostava mais nele. Muitas vezes me senti completamente louca quando estava perto dele, e não me importava com o que fazia. É por isso que ele nunca gostou muito de mim e foi malvado comigo. Ele queria alguém que agisse realmente irrespeitável para julgar como se fosse sua esposa enquanto ele fazia o que queria. Mas acho que foi bom eu ter me casado com ele. Eu li no jornal sobre esses demônios do sexo que estão sempre matando pessoas porque não conseguem mulheres o suficiente, e não teria sido preciso muito esforço para fazer de Eddie um desses. Na verdade, quando ele estava atrás de mim três ou quatro vezes por dia, eu achava que ele era um, e eu disse isso a ele. Isso o deixou tão bravo que quase me sufocou, porque ele achava que eu era o culpado. Ele pensou que eu estava sempre mexendo com ele de propósito. E eu fazia de vez em quando, mas não quatro vezes por dia. Ele realmente não gostava muito de mim. Você é uma cadela desagradável, ele costumava dizer. Ele disse isso tantas vezes que finalmente parou de me incomodar. E quanto menos eu deixo coisas assim me incomodarem, mais malvado ele fica. Muitas vezes, quando um de seus cães estava no cio, ele me agarrava e me arrastava para o quintal e me fazia assistir enquanto todos os cães brincavam com ela. Logo parei de lutar contra isso também, não me incomodou muito ter que assistir. Eu não acho que isso realmente me incomodou. Olhe lá, querida, disse ele. Ora, ela é como você, não é? Apenas o mesmo. O que você acha dessa visão? Eu não responderia, ou não diria muito. É apenas a criação de cães, não é muito incomum, eu disse. De vez em quando ele brincava comigo e me deixava louca. Bem, querida, eu disse uma vez, eu não sabia que você gostava tanto de assistir. Eu sinto muito por você. Vamos entrar e mover o espelho ao lado da cama, para que você possa nos observar. Eu sabia como me defender no que dizia respeito a Edi. O que eu disse o surpreendeu, mas ele não podia voltar atrás. Tudo bem, por Deus, vamos fazer, disse ele. Entramos e movemos o espelho. Eu gostava de deixá-lo louco naquele dia. Edi tinha que sentir que ele era o homem mais excitante que já existiu em mim, e quando eu não o deixei se sentir assim, ele se contorceu. Naquele dia em que movemos o espelho, eu deitei lá e ri e ri dele por 15 minutos, e eu poderia ter sido um travesseiro de penas por todo o bem que ele estava fazendo. Ele também sabia. Toda vez que ele olhava no espelho, eu estava sorrindo para ele. Acho que foi uma das vezes que o odiei porque me casei com ele em vez de Gide. Foi quando ele apertou minha mão com tanta força que quebrou meu dedo mindinho. Estou cansado da sua maldita risada. Vamos ver você chorar um pouco, disse ele, e apertou-o. Mas eu também não chorei, apenas olhei para ele, e ele se levantou, se vestiu e foi para o Klaouma e se foi por 6 semanas. Na época em que ele voltou, engravidei de Jimmy. Nossos tempos nem sempre foram ruins, porém, o meu e o Didi. Eu só fui má com ele 4 ou 5 vezes, quando não pude evitar. Ele aparecia às vezes quando eu lavava a louça e sorria para mim e desamarrava meu avental e ficava atrás de mim, mexendo no meu cabelo ou esfregando meu pescoço ou costas ou laterais ou frente até que eu finalmente me virasse e o beijasse e saísse. Sabão em sua camisa. Eu nunca vi, mas uma de suas amigas, ela era ruiva. Ela estava no funeral dele, e ela veio com a irmã de Didi, Lorine. Lorine não se importou em me dizer que a ruiva era a garota que Didi deveria ter casado. Eles nunca trouxeram Didi para casa depois que ele foi morto. Ele foi enterrado em Chiquiza, Oklahoma, onde Lorine viveu. Subi lá de trem. Foi a viagem mais longa que fiz na vida. Estava bem em fevereiro, frio e chuvoso. Didi parecia legal. Eu não achei a garota ruiva muito bonita, e ela não agiu muito gentilmente. Passei a noite inteira no trem, de volta em Rieta. Foi uma viagem muito triste para mim. Não parava de ver meu rosto nas janelas do trem. Eu não podia ver nada. Era difícil para mim acreditar que Didi estava morto. Continuei pensando que sentiria suas mãos em mim novamente. Quando desci do trem em Rieta já era depois do nascer do sol, e Johnny e os meninos estavam lá esperando. Eu os havia deixado com ele, e eles ficaram em um pequeno hotel. Era a primeira vez que os meninos estavam longe de casa. Johnny parecia cansado, acho que eles o deixaram mal trapilho traço, mas fiquei muito feliz em vê-lo. Quando me viram, os meninos estavam tímidos demais para dizer qualquer coisa, mas Johnny se aproximou e colocou mão na minha testa. Sua mão era tão legal. Mole, você está com febre, querida, disse ele. Você se preocupou doente. Eu com certeza não gosto de viajar, eu disse. Eu me agachei para que os meninos vissem que eu não estava brava com eles, e eles vieram e abraçaram meu pescoço. Johnny comprou rosquinhas para o café da manhã, eles nunca tinham tido antes. Nem eu, eu não acho. Enquanto comíamos, ele ajeitou a lona sobre a carroça, estava chuviscando. Tínhamos muitas coxas e ele nos preparou um bom paletinho e os meninos nos enrolamos e dormimos quase todo o caminho para casa. Os meninos estavam cansados de sentir minha falta. Eles não me deixaram fora de vista por dias. Pouco antes de chegarmos em casa, acordei e me sentei com o Johnny. Ele tentou me fazer enrolar, mas a chuva é nevoada era boa. Quando vimos a casa lá em cima, chorei até chegarmos lá. Naquela noite acordei na cama e Johnny estava dormindo e roncando, com o braço em volta de mim. Continuei imaginando Eddie, mas nunca mais serei Eddie. Chorei até os pelos do braço de Johnny ficarem molhados, mas ele nunca acordou. Eu tinha recolhido os ovos e estava trocando a água das galinhas quando Gide e Johnny chegaram no carro de Gide. Eles nunca saíram, mas ficaram sentados no portão dos fundos com o motor ligado, me observando. Eu sabia que eles não ficariam muito tempo, ou já estariam fora do carro e na cozinha, então fui e consertei a água. Gide estava com pressa em algum lugar e Johnny tinha conseguido atrasá-lo um pouco, vindo me cumprimentar. Rapaz, tenho certeza de ter um jantar delicioso hoje, eu disse, quando cheguei ao carro. Gide ainda estava com as luvas e a mão no volante. Bem, espero que você tenha um grande apetite, então você pode comer tudo, disse ele. Temos dois dias de trabalho para fazer antes da hora do jantar. Como você está? Exceto por falta de companhia, eu estou bem, eu disse. Você parece terrivelmente próspero hoje. Inferno, ele é, disse Johnny. Quem não estaria, contratando ajuda barata como eu? Eu andei ao seu lado. Isso foi perigoso, disse ele. Você não sabia que Gide estava com o pé no Fort Freed? Ele pode ter atropelado você. Eu não sou tão ruim, Gide disse. Eu deveria ter ido atrás, eu disse. Não, você deveria ter escalado. Ele é tão apto a recuar quanto a seguir em frente. Eles brincaram comigo por um minuto e disseram que me veriam em um ou dois dias, então eles foram embora. Fiquei um pouco triste, porque sabia que algum dia teria que mostrar a Gikata de Jin Mi. Isso quase o mataria. Mas a guerra terminaria algum dia, e não havia muita esperança de sair dela. Gide nunca entendeu muito sobre sexo, ou pelo menos eu não acho que ele entendesse. Talvez eu não tenha entendido, ou esteja errado sobre isso. Acho que fomos criados de forma diferente. Exceto por aquela vez com a Richard, papai nunca mencionou isso, e então ele não estava falando comigo, de qualquer maneira. Mamãe morreu quando eu ainda era muito jovem, mas ela não teria dito nada sobre sexo se eu tivesse acordado uma manhã com trigêmeos. Não era nada que mamãe teria falado. Quaisquer que sejam as ideias que nós, crianças, tivemos sobre isso, criamos por conta própria. Acho que simplesmente não tinha base para pensar que era especialmente errado, quando eu tinha 18 ou 19 anos, eu preferiria ter um bebê ou não. Gide e Jony eram os garotos que eu comecei a gostar, e eles não eram realmente empreendedores a esse respeito. Acho que os pais deles os assustaram. Então Eddie apareceu, e ele sabia exatamente o que estava procurando e como conseguir. Eu não tinha ideia de como pará-lo, ou mesmo que eu deveria detê-lo. Além disso, Eddie era excitante. Mas eu não o tinha visto 5 vezes quando ele me derrubou onde eu não conseguia me levantar, e então não foi emocionante, foi simplesmente doloroso. Eu gritei para vencer a banda. Não importava para Eddie. E ele sempre me machucou. Por 6 meses ou 1 ano, eu não conseguia ver porque uma mulher iria querer que alguém a fizesse daquele jeito. Mas então eu meio que começo a ver uma razão. Era porque um homem precisava disso, e tinha tudo emaranhado com seu orgulho. Então era uma maneira certa de ajudá-lo ou machucá-lo. O que você quisesse fazer. Eu não estava fazendo nada por Eddie, apenas deixando-o ter um bom tempo. Ele foi muito desagradável sobre isso e eu pensei em deixá-lo. Só antes disso eu comecei a chegar onde eu gostava tanto quanto ele. Então eu consegui. Então eu gostei mais do que ele. E foi aí que ele parou de se importar comigo. Porque ele não queria que eu gostasse. Não por mim. Ele só queria que eu não pudesse deixar de gostar se fosse ele fazendo isso. Mas é claro que eu poderia evitar. E a essa altura Gide e Johnny tinham se tornado muito mais ousados. E eu vi onde isso poderia realmente fazer coisas maravilhosas para um homem se uma mulher se importasse em se esforçar um pouco com ele. Acho que por um tempo devo ter sido muito excitante para Eddie. Foi depois que Joey nasceu que ele parou completamente de se importar comigo. Ele ainda brincava muito comigo. Mas deixou de prestar atenção se eu gostava ou não. Ele fez o que queria e, quando terminou, parou. Um dia eu estava ali deitada olhando para ele. E ele disse isso. Bem, não há tantos pêssegos e creme em uma tigela, disse ele. Isso mesmo, eu disse. E quando eles estão todos comidos, você não tem mais nada além de um prato sujo. Acho que Eddie acabou de se casar comigo para parecer Johnny e Gide. Gide era exatamente o oposto de Eddie. Ele achava que eu era boa e pura e ele era nojento e mal. O chocou até a morte descobrir que ele não era meu primeiro filho. Ele simplesmente não conseguia acreditar que o sexo era certo. Eu não acho que ele saiu do meu quarto cinco vezes em sua vida que ele não tinha vergonha de si mesmo, apesar de tudo o que eu fiz. Eu tinha que ter cuidado onde eu tocava ou ele pulava como se tivesse sido eletrocutado. Mas ele era o homem mais atencioso que eu conheci e foi o que mais se interessou por mim. Ele simplesmente não conseguia entender que eu o amava e queria que ele se divertisse. Ele colocou isso na cabeça, mas nunca conseguiu. No entanto, o velho Johnny o fez. Ele tinha mais puro talento para se divertir do que Gide e Eddie juntos. Ele podia se divertir e me dar um tapinha no ombro e dormir por uma semana, e eu adorava isso nele. O certo ou errado raramente passava pela cabeça de Johnny. Sempre desejei ter conhecido melhor o pai de Gide. Acho que ele poderia ter me esclarecido sobre muitas coisas que levei anos para aprender sozinho. Ele tinha os mais altos padrões de qualquer homem que eu já conheci. Até hoje Gide se preocupa porque ele não pode viver de acordo com os padrões de seu pai. Certa noite, três ou quatro meses antes de sua morte, eu e ele conversamos um pouco. Estávamos sentados à mesa da cozinha, Gide estava fazendo tarefas domésticas. Fui lá algumas vezes e preparei o jantar. Eles tiveram que se juntar por tanto tempo que eu senti pena deles. O senhor Fri estava com dor a maior parte do tempo. Acho que ele gostava de mim, mas eu sempre tive um pouco de medo dele. Bem, disse ele. Alguns tem que receber e alguns tem que dar, e muito poucos podem fazer as duas coisas. Eu sempre fui apenas um tomador, mas eu era muito específico sobre o que eu pegava, e isso é importante. Ora, senhor Fri, eu disse. Olhe para tudo o que você deu a Gide. Ah, sim, disse ele. Um bom rancho que ele não tem idade suficiente para querer e um monte de conselhos que ele não foi construído para usar. Esses biscoitos cheiram bem, disse ele. Vamos começar com o velho Gide. Ele passou manteiga em quatro biscoitos. Mas eu ainda tinha minha mente no que ele disse. Acho que nunca fiz muito de qualquer um dos dois, eu disse. Ah, inferno, disse ele. Você poderia levar um milhão de dólares, se você quisesse. Mas, em vez disso, você dará o dobro para desgraçados que não merecem. E eles não vão colocar muito de volta. Estou feliz que vocês Gide não vão se casar. Você o sufocaria em erva doce e ele ficaria vagando pelo resto da vida. A miséria faz um homem trabalhar. Fiquei envergonhado, e ele continuou e comeu seus biscoitos. De qualquer forma, não prejudicou sua comida, disse ele. E ele olhou para cima e me deu um dos olhares mais longos que já tive na minha vida. Lembrei-me daquele olhar uma centena de vezes. Sempre que Jirongin me olhavam para mim do outro lado de uma mesa, ambos tinham os olhos do senhor. Free. Mole. Se eu fosse apenas dez anos mais novo, eu mesmo levaria seus dois milhões inteiros, disse ele. O resto do bando pode passar fome. Gide provavelmente seria o primeiro a passar fome. Eu não podia dizer uma palavra. Minhas pernas tremiam, e eu estava feliz por elas estarem debaixo da mesa. Eu estava olhando para as mãos dele. Por fim, tirou um fósforo do bolso e o esculpiu em um palito. Quando vi em seu caixão, pensei que, se ele fosse dez anos mais novo, provavelmente teria feito exatamente o que disse. No último dia de julho, fui à cidade pegar alguns mantimentos e minha correspondência, e comprar uma fiança de guerra. O velho Washington na loja de ração tinha um tipo novo de ração para galinha que queria me vender, e eu fiquei ali conversando com ele sobre uma coisa e outra até o meio da manhã. Eu nunca comprei a ração, eu tinha mais ovos do que eu sabia o que fazer de qualquer maneira. Eu comprei o título de guerra, porém, era a única coisa patriótica que eu sabia fazer. Quando a guerra começou, eles me fizeram um observador de aviões e me deram muitos materiais sobre o que procurar, mas nenhum avião chegou, exceto o filhote de piper da companhia de petróleo, voando pelos oleodutos. De vez em quando, um grande aparecia à noite, mas eu não pude dizer nada sobre isso. Parei na farmácia um minuto e bebi quatrocentos, e depois fui ao correio. Minhas boas tarefas domésticas chegaram, e uma nova ridas de geste, e o resto da caixa estava cheia de circulares de venda de um tipo e de outro. Quando puxei todos eles, a carta caiu no chão. Joguei todas as circulares em uma lixeira antes de pegá-las. Então fui até o balcão, abri-lhe, e minha boca estava seca, parecia que meus lábios estavam rachados. As pessoas passavam por mim para pegar suas correspondências, eu não sei quem, eram como sombras. Por fim, o velho Bedeal, o chefe dos correios, apareceu e pregou algum tipo de aviso no quadro de avisos, e então veio até mim e me ofereceu seu lenço. Achei que não estava chorando, mas estava. Sinto muito, senhora. Witty, disse ele. Acho que eles vão pegar todos os meninos antes que acabe. Passou-se um mês antes de me lembrar de lhe devolver o lenço. Saí e comecei a procurar Gide. Eu sabia que ele tinha construído uma casa nova no lado oeste da cidade. No que eles chamavam de Silk Stoking Avenue, ele disse que eles deveriam chamá-la de Morkage Hall. As pessoas nos carros paravam e me ofereciam carona. Eu não sei o que eu disse a eles. Eu conheci a casa perto do carro de Gide em frente, então eu o vi lá atrás. Mas, cavando buracos de poste, ele estava colocando algum tipo de caneta. Ele parecia tão surpreso quando eu fui correndo até ele. Eu coloquei meu rosto contra seu peito, então eu não podia ver nada. Eu podia sentir o cheiro da goma em sua camisa e o suor sobre seus braços quando ele os colocou em volta de mim. Eles mataram meu último filho, eu disse. Molly, você gostaria de entrar? Olhei para a casa dele por um minuto. Era uma casa grande e feia de tijolos. Vamos para a casa, eu disse. Ele me levou para seu carro e me colocou no banco da frente. Eu tenho que ir em um minuto, disse ele. Eu esperava que ele não trouxesse Mabel, e ele não o fez. Nós fomos embora. Pare no correio um minuto, eu disse. Eu deixei minhas revistas. Ele entrou e os pegou, o senhor. Berdeal os havia colocado. Quando cruzamos Onion Creek, passei por ele. O que a vida vai me deixar? Eu disse. E quando paramos no portão dos fundos percebi que o carro não estava lá. Ainda estava estacionado no correio, com as compras dentro. Eu realmente não vi gente até que estávamos sentados à mesa da cozinha. Eu tinha bebido meu café, mas o dele estava esfriando na xícara, e estendi a mão e coloquei minha mão em seu pulso. Quando o vi olhar em seus olhos, fiquei com vergonha de mim mesma por ser tão egoísta. Beba seu café, eu disse. E parei de sofrer por Jimmy, era estranho me sentir desistindo, mas eu não poderia ter chorado mais naquele momento se eu quisesse. Eu realmente não pensei nele de novo naquele dia, e quando eu pensei no dia seguinte não era em mim perdendo Jimmy que eu pensava. Era em Jimmy perdendo sua vida e nunca conseguindo tê-la. Jimmy estava lá comigo, à mesa. Eu nunca na minha vida tinha sido capaz de pensar em dois homens ao mesmo tempo. Um sempre expulsaria o outro. Fique aqui esta noite, eu disse. Naquela tarde, sentamos na varanda, no planador, e Gide falou mais do que nunca em sua vida. Ele me contou sobre seus negócios, seus problemas com Abel e muitas outras coisas. Era um dia quente, e podíamos ver as ondas de calor subindo dos pastos. Eu segurei um dos braços de Gide. Nós é que devíamos ter casado, disse ele, durante a tarde. Eu não disse nada. Nunca gostei de pensar em como as coisas poderiam ter sido melhores se não tivéssemos agido como agimos. Agimos como agimos, e algumas coisas ruins aconteceram, mas outras teriam acontecido se tivéssemos agido de outra maneira. Fizemos as tarefas e eu preparei um pequeno jantar para nós e acendamos as luzes e sentamos na sala de estar, e não havia muito o que fazer. Vamos jogar dominó, eu disse. Então pegamos a mesa de cartas e os dominós e jogamos por 3 ou 4 horas, nenhum de nós estava com sono. Eu tenho muitas mãos boas e ganhei mais jogos do que Gide. Domino, ele disse, e eu larguei minha mão e me arrastei por um longo tempo. Gide pediu para ver a única carta que o Gide me escreveu, e eu menti sobre isso e disse que estava perdida. Na verdade, eu tinha escondido em uma caixa de sapatos. Eu me senti seca por dentro e por fora quando menti para Gide, ele era tão confiante e era tão fácil de fazer. E parte de mim queria mostrar-lhe a carta, se eu tivesse, ele nunca poderia ter me deixado novamente. Mas graças a Deus eu não fiz. Bem, disse ele. Talvez você o localize um dia desses. Não podemos fazer nada ficando acordados. Estava quente naquela noite, nenhuma brisa. Eu disse a Gide que ele deveria tirar a camiseta, mas ele não o fez. Ele foi logo dormir. Levantei-me três ou quatro vezes durante a noite para borrifar os lençóis com água. Eu não conseguia ficar legal, eu estava pingando suor. Uma vez Gide acordou e se apoiou nos cotovelos por um minuto e viu que eu estava acordado. Nós percorremos muitos quilômetros juntos, não é? Ele disse, e depois voltou a dormir. Ele sempre dormia de bruços. Percorremos muitos quilômetros juntos. E também percorremos muitos quando não estávamos juntos, pensei. Amanhã à noite eu teria apenas a lua e uma cama vazia. Coloquei minha mão em seu pescoço e havia suor nas pequenas rugas de sua pele. Acho que dormi um pouco. Gide estava vestindo sua levis quando acordei. Eu vou pegar as tarefas, disse ele. Você fica aqui e descansa. Eu posso ficar na cama o resto da minha vida, se eu quiser, eu disse. E eu me levantei e cozinhei enquanto ele cuidava dos animais. Não tínhamos muito a dizer naquela manhã. Fui à cidade com ele para pegar meu carro. Quando chegamos ao correio, inclinei-me e beijei sua bochecha. Muito obrigado por ficar, eu disse. Por que, mole? Ele disse. Ele foi o único filho que teremos. Assim que cheguei em casa, fui até o armário do corredor e tirei a carta da caixa de sapatos e a levei para o caixote do lixo e ali novamente. Querida Molly. Este é apenas um bilhete para dizer que não estarei em casa depois da guerra. Então não me procurem. Se eu nunca mais ver o Texas, será cedo demais, pois há muitas outras partes do mundo que eu gosto mais. Joy me escreveu dizendo que você estava com medo de que eu me casasse com uma garota filipina e a trouxesse para casa sem lhe dizer. Não se preocupe, não vou me casar com nenhuma garota filipina ou não. Já não sou muito religioso, esta guerra causou isso, e já não gosto mais de raparigas, gosto de homens. Eu tenho um amigo que é rico, e eu quero dizer rico. Ele diz que se eu ficar com ele eu não vou ter que trabalhar um dia, então eu vou. Acho que vamos viver em Los Angeles se não formos mortos. Jimmy. Espero que seu amigo rico amasse. Ele era um menino cruel, mas acho que eu tinha tudo isso vindo. Depois que queimei a carta, fui buscar a cesta e juntei os ovos de ontem. Acho que Gigi contou para Johnny, porque ele veio logo depois do jantar, naquele dia em que queimei a carta. Fiquei feliz em vê-lo, ele era apenas o que eu estava com vontade. Nós sentamos no planador por algum tempo também. Você viu Gigi? Eu disse. Como você achou que ele estava? Ele meio que sorriu. Ele está levando a sério, disse ele, porque decidiu não trabalhar esta tarde. Isso é incomum. A última vez que Gigi tirou uma tarde de folga foi no dia em que Sarah nasceu. Poderia ter sido pior, eu disse. E em dois minutos eu tinha contado a ele sobre a carta. Contar a ele não me fez sentir melhor, só me fez sentir desleal a Jimmy. Mas eu tinha que contar. Isso é terrível, disse Johnny. Mas o surpreendente foi que Johnny estava de bom humor. Ele tentou agir solenemente triste, mas ele simplesmente não era. Jimmy nunca esteve perto dele. De vez em quando ele sorria para si mesmo sobre alguma coisa. E acho que fui uma mãe ruim até o fim, porque comecei a me sentir bem também. Foi um alívio tão grande, de alguma forma, que Johnny não estava realmente triste. Johnny ainda podia ficar sentado ali e aproveitar a vida. Acho que pensei que todos deixariam de aproveitá-la para sempre porque meus filhos estavam mortos. Você sabe o que eu gostaria de fazer esta tarde. Ele disse. Eu gostaria de reunir uma mulher bonita como você e ir pescar naquele grande tanque no canto sudoeste. Não pescamos aquele tanque há quase um ano. Isso mesmo, eu disse. Foi em setembro passado, não foi, que descemos lá. Bem, você é a mulher bonita que eu tinha em mente, disse ele. Você quer ir? Você sabia que eu tenho 43 anos? Eu disse. Isso eu velho demais para pensar em beleza. Ora, sou mais velho do que isso e penso nisso o tempo todo, disse ele. Além disso, eu conheço um monte de frangas jovens que ainda não tem 30 anos que trocariam olhares com você esta tarde. É porque eu tive você para me manter fresca, eu disse, e sorri também. Era bom sorrir de verdade. Vou pegar algumas minhocas, disse ele. Vista sua roupa de pesca. Arrumei a velha caixa de piquenique com bacon, ovos e batatas, a cafeteira e parte de uma torta de carne moída que tinha sobrado na geladeira. Achei que poderíamos ficar fora e jantar perto do tanque, se tivéssemos vontade. Bem, eu não sabia que íamos acampar, disse ele, quando me viu colocando a caixa em sua picape. Acabei de colocar uma frigideira e algumas coisas para comer, caso não peguemos nada, eu disse. Achei que poderíamos comer um peixe frito e pescar um pouco à noite. Eu tenho minhocas suficientes para pegar metade dos peixes no oceano, disse ele. Olhe para aquelas larvas grandes e gordas. Colocamos as varas, e algumas colchas para sentar, e partimos. O tanque ainda estava como um espelho, e os peixes não estavam mordendo muito. Acho que eles não querem correr o risco de serem puxados com esse calor, disse Johnny. Estendemos as colchas no canto sul da barragem do tanque, sob três chopos. As árvores faziam sombra muito boa. E Johnny não resistiu à sombra. Antes que estivéssemos lá uma hora, ele estava dormindo profundamente nas colchas, e eu fui deixada para pescar. Eu não me importei. Tínhamos apenas três polos, e eles não foram muito difíceis de assistir. No verão eu costumava costurar enquanto pescávamos. A camisa de Johnny tinha um rasgo no ombro, e eu costurei e remendei uma de suas meias enquanto ele dormia. O tanque e a região ao redor estavam igualmente imóveis, não havia nem brisa suficiente para agitar os chopos. Observei a água e costurei e pesquei um pouco, e não consegui manter muita coisa na cabeça. Desde que o Jimmy estava morto, eu podia imaginar que éramos mais próximos do que éramos, e me permiti inventar um monte de pequenas cenas que nunca aconteceram, onde estávamos nos divertindo juntos. Mais tarde, comecei a acreditar em alguns deles. Eu inventei que Gide e eu nos casamos, e um outono ele, Jimmy e eu fomos para Dallas para a feira. Eu nunca tinha ido à feira, mas Jimmy e Joey foram uma vez, e Joey tentou me trazer algodão doce para casa, ele não teve muita sorte. Johnny dormiu duas horas e eu só peguei quatro peixes que valem a pena manter, três gatinhos simpáticos e um puleiro de bom tamanho. Desisti das minhocas e experimentei um pouco de bacon como isca, mas não tive sorte. Eu estava com preguiça de pegar gafanhotos. Quando os peixes não mordem, é melhor deixá-los em paz. Por volta das cinco, acordei Johnny, porque sabia que, quando dormia demais, sempre se sentia azedo e lento. A C está pronta. Ele disse. Eu só faço a captura, eu disse. Você pode fazer a limpeza. Acho que vou nadar um pouco primeiro, disse ele. Você quer entrar? Eu não achei que combinaria muito bem com o dia, para eu entrar, então eu disse que só afundaria meus pés. Johnny e eu nadávamos muito juntos no verão, geralmente. Sentei-me na represa e esfriei meus pés ao lado dos quatro peixes, e ele nadou no tanque uma ou duas vezes e saiu cuspindo. Ele parecia tão legal que eu desejei ter nadado depois de tudo. Vamos praticar um pouco de tiro ao alvo, disse ele, e tirou sua vinte e duas da picape e jogou três batatas fritas na água e atiramos nelas até esgotarmos uma caixa de conchas. Eu tinha atirado tanto naquela arma que podia atirar quase tão bem quanto ele. Então cavamos um pequeno local não muito longe da água, e eu acendi o fogo e peguei as coisas do jantar enquanto ele limpava o peixe. O sol estava se pondo e tornava a água dourada quando você olhava através dela. Cinco das minhas vacas velhas vieram beber do outro lado do tanque e se levantaram, olharam para nós e berraram. Eu acho que eles estavam esperando que eu tivesse um pouco de ração para eles, mas eles nunca apareceram. Untei a frigideira e cozinhei o peixe e um pouco do bacon e fiz o café, e colocamos as batatas onde iriam assar. Eu tinha esquecido de trazer pimenta, mas foi um jantar muito bom, de qualquer maneira. O sol entrou nas algarobas, a oeste de nós, e apenas alguns raios de luz atravessaram e atingiram a água. Então se foi e houve apenas o brilho, e os quilteis e bolbates estavam mergulhando sobre a água. Você já comeu um quiltei? Disse Jomini. Eles não fazem dois bocados. Vimos alguns corvos indo para o poleiro. A sombra da represa começou a se estender pela água. Minha batata não ficou bem cozida, eu disse. Agora, se você me perguntar, ele disse, esta é a boa vida. Ele estava recostado em um cotovelo bebendo sua segunda xícara de café. É bom, eu disse. Gostaria que os meninos pudessem ter vivido um pouco disso. Eles fizeram, alguns deles, disse ele. Pelo menos Jú e fez. Acho que o velho Jim foi o que perdeu. Acham que eles vão encontrar Jody? Eu disse. Não, não imagino. O meu ficaria espalhado, eu acho. Papai foi enterrado em Decatur, onde sua mãe morava, e Edie em Chiquiza. Esqueci o nome do lugar onde enterraram Jim, e Jô e era ninguém sabia onde. Senti-me calmo e descansado, mas muito triste. Jô e passou por mim. O que você pensaria se roubasse um beijo de uma linda mulher de 43 anos que perdeu seus filhos? Ele disse. Ela pode cozinhar o melhor peixe que já comi. Foi um discurso engraçado, vindo de Jô e, sua voz meio que tremeu. Eu sorri e me inclinei contra ele. Eu acho que você estaria apenas a beijando porque você sente pena dela, eu disse. Acho que isso não teria nada a ver com isso, disse ele. Nós nos beijamos uma vez e sentamos ao lado do tanque ouvindo os sapos. Não havia muita lua naquela noite, apenas uma pequena lasca. Ouvimos uma cobra pegar um sapo, e o sapo guinchou por muito tempo. Esse som sempre me fez estremecer. Jô e acendeu as luzes da picape para que pudéssemos recolher as coisas. Quando chegamos em casa, ele me ajudou a colocar as coisas, e imaginei que ele ficaria a noite toda. Mas ele me beijou novamente no portão dos fundos e continuou. Ah, eu sou muito indisciplinado, disse ele, quando perguntei por quê. Você tem muito em sua mente para me ter por perto. Estarei lá em uma noite ou duas. Bem, eu espero que sim, eu disse. Eu não tomava banho há três dias, então entrei e tomei um. A cama estava vazia e também não havia lua, mas fui logo dormir. Acho que Johnny sabia que eu estava completamente exausta. Um dia, no último mês de agosto, limpei o porão. Eu tinha conservas e enlatados lá há dez anos ou mais. Algumas eu tinha colocado quando os meninos eram pequenos e éramos muito pobres. Achei melhor manter o máximo de coisas à mão, no caso de um inverno rigoroso. Mas investi tanto que nunca pudemos usar tudo, e a cada ano acabávamos um pouco mais à frente de nós mesmos. Metade provavelmente tinha estragado. Eu era o único que restava, e sabia que nunca poderia comer metade das coisas boas, muito menos as ruins. O que parecia ruim eu joguei fora, e o que parecia bom eu empilhei no fumeiro, para que eu pudesse fazer Johnny levar para Thalia e dar para alguns pobres de lá. Depois de separar as coisas, coloquei o que restava dos potes no chão, para poder lavar as prateleiras. Por mais frio que fosse o porão, era um trabalho quente e empoeirado. Mais ou menos na metade do caminho eu saí e fui até a casa pegar uma bebida, e lá estava Jid, parado no quintal esperando por mim. Ele parecia todo tenso. Ora, olá, eu disse. Há quanto tempo você está aqui no sol? Era apenas a segunda vez que ela aparecia desde o dia em que ouvimos falar de Jimmy. Apenas alguns minutos, disse ele. Parece que você está trabalhando. Limpando o porão, eu disse. Você pode ficar para o jantar? Eu não imagino, disse ele. Eu só queria falar com você um pouco. Mas isso era exatamente o que ele achava que queria, eu soube disso no minuto em que o vi. Jid tinha vindo até mim nervoso assim muitas vezes para eu não saber o que ele estava precisando. Eu gostaria de não ter sido tão quente e empoeirado. Bem, entre, eu disse. Eu vou pelo menos tomar um pouco de chá gelado para você enquanto conversamos. Mas eu não tinha nenhuma intenção de consertá-lo. Eu conhecia Jid muito bem. Se eu o fizesse sentar e falar quando ele não queria falar, ele ficaria apenas constrangido e envergonhado de si mesmo, e isso estragaria as coisas para ele antes mesmo de me tocar. A única maneira com Jid era evitar que ele tivesse que enfrentar o que estava em sua mente até que ele já estivesse na cama. Quando eu consegui isso, ele adorou. Ele adorou tanto quanto o Jid ou mais, mas era muito raro que ele se soltasse. Quando entramos na cozinha, ele estava andando bem atrás de mim, e me virei bem rápido para que ele corresse contra mim. Ele me beijou sem pensar, e eu sabia que o tinha pela primeira vez, então eu poderia esquecer também. Eu gostaria de ter ido ao banheiro e lavado um pouco da poeira, mas isso realmente não importava. Jid estava solto, e isso era o principal, a menos que ele fosse, nenhum de nós poderia ser. Eu dormi um pouco, geralmente não dormia, e quando acordei Jid estava sentado ao meu lado na cama, lavando meu rosto e pescoço com um pano. Você tinha poeira em suas pálpebras, disse ele. Eu não queria te acordar. Estou suado, eu disse. Deixe-me pegar um chá gelado, eu já fiz um pouco. Fui e peguei dois copos e os trouxe de volta para o quarto. Ele ainda estava sentado na beirada da cama segurando o pano, mas tinha colocado as calças. E ele tinha o olhar mais triste em seu rosto. Eu não sabia por que, eu me senti tão feliz. Entreguei-lhe o chá e me arrastei de volta para a cama. Qual é o problema, querida? Eu disse. Ele jogou o pano na mesa de cabeceira e não disse nada por um minuto. Ele apertou um dos meus pés. Eu estava pensando em você, disse ele. Acho que ainda estou loucamente apaixonado por você, depois de todos esses anos. O que eu vim aqui hoje foi para te dizer que eu não ia mais fazer isso. Acho que estou triste porque foi a nossa última vez. Ah, agora, eu disse. Eu sorri, mas doeu o meu estômago, e eu queria agarrá-lo e abraçá-lo. Gi nunca tinha dito nada assim antes, e eu soube no instante em que ele disse que ele quis dizer isso, e que ele iria manter isso. E eu sabia que não devia dizer uma palavra. Quanto mais eu dissesse, mais perderíamos. Mas eu o amava, então lutei mesmo assim. Bem, isso quase me mata quando penso nisso, disse ele. Mas tem que ser assim, mole. Espere um minuto. Gi, eu disse, não é da minha conta, mas eu sempre quis perguntar a você, e eu poderia muito bem. Você e Mabel fazem isso alguma vez? Ele meio que torceu a boca. Ah, sim, claro, disse ele. Três ou quatro vezes por ano, eu acho. Mas Mabel não tem nada a ver com o que acabei de dizer. Bem, Gi, eu disse. Isso não é muito. Se ela não se importa em dar, eu faço. Qual é o mal em me deixar? Por que tornar isso difícil para nós dois? Você não sabe que eu preciso ser capaz de dar a alguém uma coisinha? Ele não disse nada. Ele ainda tinha uma mão no meu pé. Você também tem vergonha de mim? Eu disse. Vergonha de você também? Ele disse. Quem é bom o suficiente para ter vergonha de você? Jimmy tinha vergonha de mim, eu disse. Já não me sentia nada feliz. De quem tenho vergonha somos nós, disse ele. Nós dois. E o Jimmy é parte da razão pela qual eu me decidi como eu tomei. Por que você tem vergonha e eu não? Eu disse. Só estou arrependido? Eu sempre pensei que realmente se importar com uma pessoa fazia diferença no que era certo e errado. Eu não sei, disse ele. Fui criado para acreditar que o que fizemos é errado. A Bíblia diz que está errado. As igrejas dizem que é errado. A lei diz que é errado. E sempre acreditei que era errado, exceto quando fazíamos. Mas qualquer bastardo sem contagem pode contornar algo dessa maneira. Muitas pessoas pensam que roubar é errado, exceto quando são eles que roubam. Mas se isso aqui é errado, é errado quando fazemos isso também, não é? Minha perna estava tremendo. Eu sabia que tinha vindo para a parede, e não sei por que discutir, mas tive que fazer. Gide, eu sou apenas eu, eu disse. Eu não sou a lei, e eu não sou a igreja. Tudo que digo é que, se estiver errado, vamos em frente e tenhamos a coragem de estar errados. Não podemos deixar de ir para o inferno por isso, e isso seria melhor do que passar sem você. Poderíamos fazer muito pior do que isso, disse ele, e colocou a cabeça entre as mãos. Poderíamos ter outros de mim. Você não é muito velho. E eu tenho uma garotinha agora que tem que ser pensada também. Arruinamos a vida de uma criança e podemos arruinar a outra. Isso é a pior do que ir para o inferno. Não havia uma palavra que eu pudesse dizer sobre isso. Molly, você poderia se casar com Johnny, disse ele. Ele sempre te amou também. Johnny não quer se casar, eu disse. E eu também não. Você sabe que sempre foi meu esteio. Então por que você se casou com aquele desgraçado com quem se casou? Ele disse. Ele estava querendo dizer isso há 20 anos. Por que você não se casou comigo? É quase arruinou minha vida, Molly. Isso quase arruinou sua vida, e eu era o culpado. E o de Jimmy também, e eu era o culpado por isso. E Jidia me deixar. Esse foi o caminho. Eu gostaria de saber o que tudo estava envolvido nesse amor de alguém, disse ele. Principalmente um monte de desgosto, eu sei disso. Eu sei que fizemos pelo menos uma coisinha que foi boa, eu disse. Por favor, não me abandone, Jid. Oh, estarei por perto, disse ele, sempre que puder arriscar. Foi isso que finalmente me fez chorar. Bem, adeus então, maldito seja, eu disse. Porque você nunca pode arriscar, nem mesmo se eu tiver 43 anos. Eu gostei, mesmo que você não tenha gostado, e não tenho vergonha disso, mesmo que você tenha. E o Jimmy? Ele disse. Jimmy está morto. Você me deixar não vai compensar nada para ele. Molly, não vai desistir, disse ele. Temos que fazer isso. Você não sabe que isso está me matando? Eu nunca desisti de nada na minha vida. Se você puder pensar em uma palavra mais bonita para isso, tudo bem, eu disse. Você é o único que tem roupas. As coisas eram apenas um borrão, mas estendi a mão para ele e ele se levantou e vestiu a camisa. Eu não tenho muito orgulho no que diz respeito a você, eu disse. Mas ele saiu, e eu deitei na cama e chorei por um longo tempo. Gi manteve sua palavra. Eu sabia que ele iria. Ele nunca afrouxou as rédeas sobre si mesmo novamente. Passaram-se mais de 10 anos antes que ele me tocasse, e então foi apenas um tapinha no ombro. Logo depois que ele me deixou, eu não conseguia pensar que ele realmente faria isso. Eu estava determinada a trazê-lo de volta na próxima vez que o visse, custasse o que custasse a mim ou a ele. Eu sabia que poderia fazê-lo voltar, eu tinha maneiras que nunca tive que usar. Mas eu não coloquei os olhos nele por dois meses, e quando ele finalmente veio eu soube em cinco minutos que eu não faria o que eu tinha planejado fazer. Era outubro quando ele chegou, eu estava na cozinha, e ele bateu e entrou com um filhote de coiote. Ele me trouxe um ou dois para aumentar antes disso. Bem, eu matei a mãe dele, mole, disse ele. Você quer criá-lo? Claro, eu disse. Vou pegar uma caixa para ele. E quando consertamos o cachorrinho, caminhei até o portão com ele. Só que parei dentro da cerca e não fui até o carro, como costumava fazer. Teria sido fácil ter tocado o gi naquele dia, ele estava apenas faminto por alguém. Mas não teria sido amá-lo muito tê-lo enganado ao fazer algo que ele sofreu tanto para deixar de fazer. E os dois meses realmente contaram para Gide, acho que pior do que para mim. Se ele realmente quisesse desistir tanto assim, pensei que seria melhor ajudá-lo a manter sua palavra. Se ele a quebrasse, seria muito mais agonia para ele. Mas eu não sei, nunca saberá. Do jeito que ele olhou antes de ir embora, acho que ele queria que eu o ajudasse a quebrar sua palavra. Essas coisas são terrivelmente complicadas. Ou, mais provavelmente, eram os dois que ele queria, eu, por um lado, e fazer o que ele achava certo, por outro. Nunca saberei qual ele mais queria. Eu não imagino que ele se conhecesse. Mas quando ele foi embora e eu voltei, pensei que ele estava certo sobre o desgosto. Naquele último dia, quando ele me perguntou por que me casei com Eddie em vez dele, não tive resposta para ele. Eu pensei muito sobre isso depois disso, demais, eu acho, mas também nunca encontrei uma resposta para mim. Nenhum que eu pudesse ter certeza estava certo. Pode não ter havido uma resposta, mas se a houve, eu não sabia. Acho que isso disse algo muito ruim sobre mim, que eu não sabia porque me casei com quem me casei. Eu sabia um monte de coisinhas sobre mim, o que eu gostava de comer, cheirar e fazer. E eu sabia coisas maiores do que isso, sobre dar e receber, e as coisas sobre as quais o Senhor. Fri havia falado na única vez em que conversamos. Mas casar com Eddie pode ter sido a coisa mais importante, para todos nós, que eu já fiz. Eu não sabia porque o fiz, e não sei que bem teria me feito se o tivesse feito. Saber não teria feito isso menos feito. Por mais ou menos um mês depois que Jimmy deixou, eu gosto de deixar Johnny mal trapilho. Ele veio muito. Às vezes eu não o deixava entrar a três metros de mim, e outras vezes eu ia a outro extremo. Eu não estava no controle muito bom de mim mesmo. Finalmente, uma noite, na mesa do jantar, ele o trouxe à tona. Bem, acho melhor eu te dar uma bronca, mole, disse ele. Você tem me confundido com o Gide, ultimamente, e isso está prestes a me derrubar. Você sabe que eu e ele somos caras diferentes. Não é justo para mim que você finja que sou ele. Eu estava tão envergonhada que não conseguia dizer uma palavra. Ficamos sentados por vários minutos. Você está certo, eu disse finalmente. Sinto muito, Johnny. Não use isso contra mim, vai? Claro que não, disse ele. Agora que você desistiu. Não tenho nada contra um cozinheiro tão bom. Gi undou sua maneira de pensar sobre mim, eu disse. Acho que você sabia disso. Isso me deixou bastante infeliz. Não tão miserável quanto isso o deixou, disse ele. Eu estive pensando que ele provavelmente se mataria. Mas já que ele sobreviveu por tanto tempo, acho que provavelmente sobreviverá. Deixei saber que apreciei sua paciência, e ele finalmente se manifestou. Isso me fez sentir muito melhor depois dele. Eu me senti calma pela primeira vez desde que Gi saiu do quarto naquele dia. Agora veja, disse Johnny. Eu e você não podemos matar ninguém um pelo outro, mas estamos confortáveis. Sempre nos sentimos confortáveis e quero que continuemos assim. Eu não sei, eu disse. Eu poderia matar uma pessoa ou duas por você. Dependeria de quem. Isso o fez se sentir bem. Ele sabia que eu provavelmente quis dizer isso. Mas acho que Gi ainda estava pesado em minha mente, porque eu tinha que falar sobre isso. Johnny, eu disse. O que você acha sobre isso que fazemos? Está certo ou está errado? Bem, é agradável, disse ele. Eu não vou me incomodar ou olhar mais longe do que isso. Mas isso não foi resposta suficiente, naquele momento. Você para de se preocupar, disse ele. Esse é o tipo de coisa que Gi tem que se preocupar. Não há necessidade de você se preocupar com isso também. Mas você sabe que eu fiz isso com ele também, eu disse. Você acha que é errado eu fazer isso com vocês dois todos esses anos? Claro que não, disse ele. Gi é ainda mais louco por você do que eu, e ele merece um pouco de diversão também. Só que ele é tão louco que se convence disso. Afinal, criamos um filho, disse ele. E uma boa. Você e Gi tiveram azar com a sua, mas é a vida. As estrelas estavam erradas para Jim. Nunca perdi uma noite de sono na minha vida de vergonha, e não pretendo começar. Você está certo sobre isso, eu disse. De certa forma, você é. Eu também nunca perdi muito sono por causa disso, não até recentemente. Eu só queria que Gi concordasse conosco. Ah, não, disse ele. Isso não seria Gi. Alguém tem que se interessar pelo certo e errado das coisas. Mesmo assim, eu sempre sentiria falta de Gi, mesmo que Johnny estivesse certo. Por volta das nove horas, acordei e ele estava calçando as botas. Você não vai embora esta noite, não é? Eu disse. Oh, de todas as coisas estúpidas, disse ele. Deixei minhas malditas vacas leiteiras no lote, só agora me lembrei. Se eu não for expulsá-los, não há como dizer no que eles vão se meter. Eu odeio sair. Ah, tudo bem se for só isso, eu disse. Levantei-me e coloquei minha camisola e peguei uma lanterna e caminhei até sua picape com ele. Acho que você estará descalço no dia em que morrer, disse ele. Ele tinha acabado de se vestir, uma de suas mangas estava caindo, e eu o fiz esperar até que eu a botasse no pulso. Você volta quando puder, eu disse. Agora que eu estou certo sobre quem você é. Não se preocupe, disse ele. Você dificilmente saberá que não estou morando aqui. Era uma bela noite quente e eu caminhei até a varanda e sentei no planador por um tempo, apenas com minha camisola. Eu não estava com muito sono, ouvi um coiote, recuando em direção ao rirje. A lua estava nascendo, estava cheia, e eu sentei e observei, uma grande e velha lua cheia de ouro, mal acima dos pastos. Meu cabelo estava solto, mas eu não tinha pente e não tinha vontade de entrar em casa. Enquanto eu estava sentado lá, meus homens começaram a subir com a lua, movendo-se sobre os pastos, sobre a varanda, sobre o quintal. Papai e Di, eles estavam bêbados, tinham bafo de uísque. Jimmy estava olhando para longe de mim, pensando na escola. Joy, ele estava rindo, e Johnny estava descansando, rindo de alguma coisa. Mas Gi estava olhando para o meu rosto e desejando poder colocar as mãos no meu cabelo. Mas, Senhor Cristo, que isso me lembra sobre o meu iote, e sobre mim Jolitei, faz-me cócega sobre a minha raizerte. Até hoje ele faz-me inerti-boate que eu tive meu mundo como no meu tempo. Mas a idade, ah! Esse todo invenime tem-me birraft minha beleza e minha medula. Adeus, adeus! O Devel vai com isso. A farinha tonta, a Anamori para contar, o Bram, como é o melhor can, agora mais eu vendo. Ponto. A esposa do Banuó, põe as minhas esporas em meu peito, minha corda e velha cela, e enquanto os meninos estão me abaixando para descansar, vá soltar meus cavalos. Teddy Bluey, de Wipoenteite em Norte. A esposa do Banuó, põe as minhas esporas em Norte. A esposa do Banuó, põe as minhas esporas em Norte.